Boa tarde a todos, todas, todos. Meu nome é Jaqueline. A gente está dando início a mais um workshop, o terceiro workshop do Arquivo Brasileiro de Hip Hop, que fica no AEL, Unicamp. O primeiro e o segundo workshop foram especificamente sobre o acervo do King Nino Brown. Hoje a gente vai estar trabalhando com o acervo do projeto Rappers, que é um acervo que fica dentro do arquivo de Gueledes. O projeto Rappers é um projeto superimportante do início da década de 90, que abriu espaço e inspirou o que a gente tem hoje espalhado em todo o país, que são as casas de hip hop. E ele surge a partir do contato da juventude negra com os movimentos de mulheres negras, mais especificamente Gueledes e o Instituto da Mulher Negra. Esses workshops são realizados pela linha de pesquisa hip hop em trânsito do SEMI, Unicamp, e pelo AEL, do SEMI, Unicamp. Pelo AEL da Unicamp, desculpa. A linha de pesquisa do SEMI. Então, pelo AEL, Unicamp, e tem um apoio ao projeto da Pórticos, que é um fundo de filantropia internacional. A Sherry Line e o Clodoaldo, que eu vou apresentar aqui agora, eles são pioneiros do projeto Rappers, que nesse ano completa 30 anos, porque foi um projeto iniciado formalmente em 1992. E nesse momento eles atuam no processo de sistematização e organização da memória do projeto Rappers para a elaboração de uma publicação de memória do projeto Rappers, que aí é um outro projeto de Gelidez, Instituto da Mulher Negra. Bom, a Sherry Line, para quem não conhece, ela é uma das pioneiras do hip hop brasileiro, foi a primeira mulher a gravar uma música de rap no Brasil, Nossos Dias, que diz muito também da posição dela de mulher, porque o refrão é Acharam, que eu não podia cantar, e ela vai soltando o verbo. Fez parte de importantes organizações de mulheres do hip hop na história do Brasil, que aí ela vai falar, além de ter sido uma das fundadoras do projeto Rappers, uma das pessoas mais atuantes no projeto Rappers, passando pelo Minas da Rima, Minas da Rima, Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, e também participou dos primeiros encontros de mulheres no hip hop, também esteve nos fóruns nacionais de hip hop, na organização da Frente Nacional de Hip Hop, quando um presidente da República recebeu pela primeira vez o hip hop no Brasil. Clodoaldo também é um dos pioneiros, acho que o pontapé inicial do projeto Rappers começou com ele, ele atua em posses na cidade de São Paulo, e ele foi a pessoa que organizava o espaço do projeto Rappers, o projeto Rappers teve uma casa que inspirou as casas de hip hop brasileiro, porque lá começou essa ideia do hip hop como educador, o hip hop como oficineiro, que por meio das linguagens artísticas do hip hop ensinava muito mais do que a arte, ensinava a construir um olhar, uma perspectiva crítica sobre o mundo, e até perspectiva de vida das pessoas que participavam. Então ele é a pessoa que abriu e fechou o projeto. Não é, Clodoaldo? Então, não sei quem começa, quem vai começar. Eu só vou ficar aqui em cima, porque eu vou passar os slides para eles, tá? Oi, oi, oi. Boa tarde a todos, todas e todes. Jaqueline falou, lembrou muito bem, e eu vou começar contando uma historinha, porque eu comecei no rap em 1980, conheci a cultura hip hop em 1985, e nessa movimentação de andar com as gangues de breaking de São Paulo, capital, eu cheguei até São Bento e aí conheci o rap, e dali eu me tornei rapper. Em 1986, fundei um grupo que era a Rap Girls, eu e a minha prima, a City Lee, e aí, quando eu tive a oportunidade de sair numa coletânea que foi da Zincol Records, que era a equipe Zimbábue, mais a equipe Colors de Campinas, e aí eu vim para fazer a gravação, e fiz a gravação aqui em Campinas, porque em São Paulo, os estúdios não entendiam nada de rap, enfim. E foi aqui que houve a possibilidade de entrar no estúdio para fazer a gravação do disco, que foi o Consciência Black 1, quer dizer, só Consciência Black, mas que depois saiu o volume 2, e o refrão que ela fala, que ela citou, eu vou citar porque o refrão acabou dando um destino para os meus caminhos. Inclusive, eu falo que talvez eu tivesse tido uma visão naquele momento, e que foi o que foi trilhando o meu caminho. E não só o refrão, mas a música, todo o teor, todo o conteúdo desta composição musical, que eu dizia, disseram então que eu não podia cantar, que para outros grupos era 13 dias, ah, não ligue meu bem, que isto é prosa, e se tudo se renova, Sherry Line está a toda prova. E aí, quando eu falo que foi uma visão, é que, a partir daí, houveram vários desdobramentos que me fizeram chegar aqui e estar aqui com vocês hoje. É isso. Então, e aí eu tenho que vir depois dela. Então, vamos lá, gente. Digam... Não, mentira, obrigado. Brincadeira. Gente, boa tarde. Obrigado aí pela presença. Eu sei que é fim de semestre e, se eu me lembro bem, o bagulho está louco, não é? Eu imagino. Bom, vamos trocar um pouco de ideia, desenvolver um pouco mais do que a Jaque apresentou aqui também. Por pouco, a Jaque termina. Eu falo, então, valeu, gente. Era isso aí. Mas vamos trocar uma ideia. O projeto Rappers era uma iniciativa que veio de uma necessidade e de um problema muito sério que estava rolando com o pessoal do Hip Hop em São Paulo. Era uma questão até para nos resguardar, para a nossa própria integridade física, inclusive. Mas a gente vai desenvolver, vai contar essa história um pouco mais. Vamos lá, Jaque? Podemos começar. Bom, o projeto Rappers funciona dentro de uma entidade chamada GLEDES, Instituto da Mulher Negra. É uma organização de feminismo negro que agora chegou aos seus 34 anos de idade. Quando nós chegamos no GLEDES, a entidade tinha... Ela era uma menininha de quatro anos. O GLEDES foi fundado em 88, nós chegamos lá em 92. E, mesmo assim, nós chegamos lá com uma organização que estava bem estruturada, muito bem encaminhada, com vários trabalhos já sendo feitos. E o GLEDES ficou muito conhecido na década de 90, por conta do SOS Racismo, que era um serviço de assessoria jurídica em casos de racismo e de violência doméstica. A ideia do SOS Racismo veio do SOS Racismo que funcionava na França. Esse trabalho era dentro do programa de direitos humanos. O GLEDES tem três programas básicos, que é o programa de direitos humanos, que é o mais conhecido. O programa de saúde, que trabalhava em questões relacionadas à saúde da mulher. E há problemas de saúde relacionados diretamente com o fenótipo e com a genética afrodescendente, como a anemia falciforme, por exemplo. E também trabalhava na prevenção a ISTs, também trabalhava na prevenção e no tratamento de vários cânceres que têm uma incidência maior entre as mulheres negras. Enfim, era um trabalho muito mais de prevenção e conscientização. E também tinha um programa de comunicação que era o responsável pelas publicações do GLEDES. A mais conhecida eram os cadernos negros, que eram publicações lançadas periodicamente, e cada um tratava de um tema específico, ou relacionados à saúde, ou relacionados à questão de direitos humanos, seja ela pela questão de gênero ou pela questão racial. Muito bem. E onde é que a gente entrava nisso? O projeto Rappers foi formado dentro do programa de direitos humanos, num projeto específico, que eram os fóruns de conscientização, que eram trabalhos que o GLEDES desenvolvia diretamente nas comunidades. Era um trabalho direto entre a entidade e o público que ela queria atender. Pois bem. Quando é que nasce, por que que nasce o projeto Rappers? Vamos mais uma, já que, por favor. Bom, o projeto Rappers nasce em 1992. 1992 foi um ano muito importante, porque nós tínhamos tido a Eco 92, que foi a primeira grande conferência sobre meio ambiente. O GLEDES, inclusive, tinha representações nessa conferência, e ainda não se discutia a questão do meio ambiente, transversalizado com questão racial, com questão de gênero, com questão socioeconômica de vulneráveis, do quanto era importante discutir tudo isso. Porque não adiantava, por exemplo, a gente falar com o cara lá da população, da comunidade ribeirinha, olha, você não pode pescar na época da procreação dos peixes, você não pode derrubar a árvore, o cara dizia, mas eu morro de fome, porque eu dependo da árvore e eu dependo do peixe. Então, a Eco foi importante porque foi a primeira que saiu apenas da questão ambiental, para falar da questão socioambiental, e transversalizou isso com gênero, com raça, e com todas as questões sociais inerentes. Também foi importante nesse ano porque era o início da implementação do plano real, então nós vimos a transição e do quanto isso afetou as periferias, por exemplo, a questão da mega inflação e daqueles planos que não davam certo para uma moeda que se colocava como uma moeda e um plano estabilizador da economia. E depois a gente veio entender que era só um plano econômico mesmo, que não era um plano que vinha acompanhado de medidas para o bem-estar social. E aí deu no que deu por um bom tempo, a partir de 93 em diante principalmente. A gente viu que não ter inflação não era tão diferente do ter inflação. Para nós, que era pobre, a gente continuava não tendo grana. Também foi importante porque nesse mesmo ano houve o massacre do Carandiru. E eu deixei para falar isso por último. Primeiro porque o massacre só aconteceu em outubro, então o Projeto Rappers já existia. Porque o Projeto Rappers inicia em fevereiro, março. E era algo que, para o contexto do que se vivia no fim dos anos 80 e início dos anos 90, era algo que chocou o mundo todo. Mas para a periferia não foi surpresa alguma. O Projeto Rappers nasce porque no fim dos anos 80 e início dos anos 90, quando o rap começa a amadurecer, e quando a gente sai dessa transição da música para animar baile, da música para cantar a menininha, da música para alegrar a festa e passa a fazer letras de contestação política, de contestação racial, de contestação social, quando a gente começa a denunciar certas coisas que ainda era resquício da ditadura e que acontecia nas periferias, as forças de segurança do Estado começam também a prestar atenção no rap. E, nesta época, o rap está iniciando a sua profissionalização, ainda está iniciando essa transição de ser o artista de rua para um artista profissional. Então, o contexto é que não havia estrelas do rap, não havia nada parecido com o Emicida, por exemplo, ou com o Projota, nada disso acontecia. O artista de rap ainda morava na quebrada dele, no mesmo barraco, na mesma rua, no mesmo bairro, ele tinha que ir no mercado perto da casa dele, ele ia no açougue perto da casa dele, ele tomava uma cerveja no bar na esquina da rua dele. Ao mesmo tempo, esse cara era ouvido já por centenas de milhares de pessoas no rádio, na festa, no baile, no aniversário do primo. E aí, isso começou a gerar uma insegurança. Por quê? Porque o rap que começava a fazer sucesso era o rap que falava e denunciava questões políticas, questões raciais e sociais. E aí, a polícia começa a ficar de olho nos cantores de rap. E esses cantores de rap ainda moravam na quebrada, que a polícia apavorava. A primeira medida que a gente começa a tomar é mudar os nomes. E é por isso que a maioria dos rappers dos anos 80 tem nome inglês. Então, a primeira coisa para nos preservar era que as pessoas não fossem identificadas pelo nome. Por isso é que existe o Ed Rock, o Mano Brown, toda essa coisa. Sherry Line, toda essa coisa. A segunda coisa é que a gente começa a se organizar. E aí, a São Bento já existia, enquanto um espaço de reunião, principalmente para o pessoal que dançava, o início do hip hop é lá. Mas, quando o rap começa a tomar um certo destaque dentro da cena, aí, há uma divisão na São Bento e uma parte de quem queria se dedicar exclusivamente ou mais efusivamente ao rap vai para a Praça Roosevelt. Claro, pode, pode. Oi? Não acendeu, mas falou. Só queria complementar o Clodoaldo, ainda dentro dessa questão da segurança pública, da violência policial, ainda tinha a violência dos guardas do metrô e os skinheads. que começaram a aparecer e mostrar a cara, inclusive a bater em jovens pretos. Então, também começa uma movimentação desses rappers de ir atrás mesmo e partir para o enfrentamento. Então, é isso, só que eu queria complementar. quando o pessoal do rap começa a ir para a Praça Roosevelt, eu diria, sem o menor risco de errar, que 99% dos rappers que estavam lá eram exatamente os que só faziam rap de contestação, de denúncia, e isso vai criando um estereótipo, a gente começa a ter problemas. eu começo no hip hop em 88, já na Roosevelt. Eu não sou um cara que vim da São Bento. Eu começo exatamente na Roosevelt, exatamente nesse tipo específico de rap. e a gente começa a ter problemas. Embora nós tivéssemos lá um ofício que nos permitia a reunião ali. Apesar de ser permitido, ainda assim, a vizinhança ao redor. Vamos lembrar que a Roosevelt dos anos 90 não é essa Roosevelt que a gente tem hoje. Lá funcionava um supermercado de uma grande rede e lá não era um lugar onde a juventude era muito bem-vinda. os skatistas viviam sendo expulsos de lá. Os músicos de rua também. E a vizinhança ao redor era a tal da vizinhança diferenciada. Tinha toda uma gente diferenciada que morava lá e que não gostava de barulho, não gostava de música, não gostava de juventude, não gostava de agito e tal. Pois bem, é legal a Laine ter tocado no assunto da questão do metrô porque a São Bento tinha recém resolvido a sua questão com o metrô também. Por quê? Porque a São Bento acabou que virou um ponto turístico. Então começou a ficar, pelo ponto de vista do marketing, muito feio para o metrô e para o governo do Estado reprimir aquela juventude que estava fazendo uma manifestação ali que o Michael Jackson tinha popularizado. e começou a ficar institucionalmente complicado você ter que expulsar 100, 150, 200 jovens de um lugar ao mesmo tempo de uma vez só, sem que isso gerasse um conflito. Pois bem, também é necessário dizer que o Estado já botava sua manguinha de fora. no ano de 91, um ano antes do nascimento do projeto, o Marcelo de Jesus, que usava o nome de Rap B, foi assassinado dentro de um vagão do metrô, no horário comercial, porque estava cantando rap dentro de um vagão do metrô com os amigos. O policial apaisana, que não estava de serviço, se achou no direito de levantar do lugar dele e ir até lá e ordenar que aquilo parasse. Aquilo gerou uma discussão, a discussão virou um conflito e o conflito virou um tiro na cara a queima-roupa do rapaz. Era assim que a polícia lidava com rap nos anos 90. Era assim que a polícia lidava com jovens negros nos anos 90. Foi na frente de todo mundo, no meio de um vagão do metrô. Pois bem, na Roosevelt a coisa foi ficando mais violenta à medida que o rap ficava mais popular. O que era só uma geral de vez em quando começou a ser operações com três, com quatro, com cinco viaturas toda semana. A ideia era reprimir até a gente desistir de ir lá mesmo. Nesta época houve uma manifestação, um show em virtude do 20 de novembro, um dia da consciência negra, era algo assim. E a gente estava lá porque o DMN ia fazer show. o Racionais ia encerrar, o evento e o DMN iam fazer um show. Então, estávamos todos lá. Até porque a gente já tinha criado essa cultura de quanto mais de nós tivermos em shows, em praça pública, melhor para a nossa proteção. Numa época que não tinha celular, não dava para gravar nada, não dava para fotografar nada. Então, tinha que ter testemunho ocular. era a melhor chance que a gente tinha de inibir qualquer tipo de reação mais violenta ou letal por parte da polícia. Então, a gente estava numa muvuca de uns 20 rappers ali, entre vários grupos e posses ali, e lá nos conhecemos a Daisy Benedito, que é uma militante que era integrante do Guelé 10. E aí, ela tinha gostado do que a gente estava cantando, do que ela estava ouvindo, ela não conhecia a cultura hip hop ainda, e ela foi até a coxia ali, até os bastidores do show trocar ideia com a gente. E aí, papo vai, papo vem, papo foi, eu descobri, entre outras coisas, que meu pai trabalhava no Guelé 10 e eu não sabia. Por exemplo, que meu pai já estava lá. E aí, a conversa ficou, obviamente, mais fácil, porque aí, eu fiquei meio de interlocutor, já que eu conheci alguém que estava lá, e aí, eu pude atestar, olha, então, cara, o negócio lá deve ser sério, deve ser legal, acho que a gente devia ir e tal, porque a ideia foi que ela nos chamou para fazer um bate-papo lá na sede do Guelé 10, porque a gente aproveitou também para denunciar o que estava rolando. Ela falou, não, então a gente tem assessoria jurídica lá, e foi aí que ela falou do meu pai, que é advogado, que estava trabalhando, prestando serviço e assessoria lá. E aí, a gente foi lá para isso, para tentar, para denunciar o que estava rolando na rua, em vários shows de rap São Paulo afora, e o que é que dava para fazer juridicamente, como se portar, temos que andar com a advogada a tirar cola e botar um na posse para andar com a gente, ou ter um papel, uma liminar, não sei, como é que é e tal. E foi para isso que a gente foi na sede do Galé 10. Só que a gente foi lá com o tempo e a Sueli Carneiro, o Solimar, a Nilza, também estavam com o tempo e a conversa atravessou horas e a gente falou de vários outros assuntos e elas falaram, mostrou a estrutura que o Galé 10 tinha e dali surgiu a ideia de a gente se encontrar semanalmente e levar outros grupos lá que não estavam naquela primeira reunião e a coisa foi ampliando tanto que chegou uma hora que a Sueli falou olha, vocês estão ocupando a porra do espaço todo aqui, aqui não cabe todo mundo, não quero mais essa baderna aqui dentro, nós vamos se reunir em outro lugar. E surgiu a ideia de um seminário. Pode ir já aqui, por favor. Um antes, um antes. Isso. E aí, a gente foi para um seminário em Guararema, o Galé 10 e a gente ficou a gente todo no ônibus e fomos todo mundo para uma chácara aí e ficamos lá um fim de semana inteiro com uma programação de debates que tinham vários temas. Entre esses temas estavam direitos e garantias fundamentais, estava lá a questão da prevenção EFTs e gravidez precoce. Enfim, a gente foi desenrolando vários temas, vários palestrantes lá, tinha três ou quatro militantes históricos do movimento negro lá com a gente. E, quando a gente voltou, a gente voltou, tanto nós, rappers, quanto o Galé 10, a gente voltou decidido a não se separar mais e desenvolver mais daquilo e dizia, olha, o hip hop está em São Paulo todo e a gente está, enfim, querendo desenvolver outras coisas, acho que vocês podem ajudar a gente. O Galé 10 falou, olha, estamos aí, estamos juntos e, quando a gente volta de lá, a gente já volta com esse nome, com essa ideia de um projeto envolvendo rappers e uma entidade de feminismo negro. e aí nasce o projeto, dentro desse contexto e dentro dessa história, depois que um de nós morreu e depois que vários de nós apanharam e a gente sem ter para onde recorrer e encontrou aí, dentro do feminismo negro, um alento e, ao mesmo tempo, um acolhimento e, ao mesmo tempo, propostas e estruturas para desenvolver vários projetos aí. aí tem algumas fotinhos. Esse rapaz, eu não sei quem é, não faço a menor ideia. É, porque... É, não sei, não faço a menor ideia. Eu sei que ele estava lá no dia da reunião, enfim. Poxa, meu Deus. Sou eu com metade da idade e do tamanho também. Bom, tem alguns rappers aqui que, bom, eu acho que aqui vale a pena destacar aquele jovem ali em cima que é o hoje já famosinho Lino Cris e que, na época, tinha um grupo com o irmão dele, com o Dri, chamado Os Metralhas, que estava aí, tocava nas rádios, ia na televisão, até na Xuxa os caras iam e tal. A próxima, Jack. Bom, uma das atividades que a gente desenvolveu no Projeto Rappers era a capacitação, inclusive, musical e artística. O DJ1 deu palestras para nós lá, o KLJ também, e outros produtores e tal. Tinha até um técnico de som que ia lá, ensinava a gente como é que pegava no microfone e tal. E isso começou a se refletir no nosso show. Aqui está a Lady Rapp, essa de branco, e junto com as meninas do Tese Real, que é uma banda que praticamente nasceu dentro do Projeto Rappers. Elas não eram nem adolescentes, elas chegaram lá pré-adolescentes, e de ouvir falar do projeto, e foi lá de curiosidade, e lá formaram a banda, porque eram duas irmãs e duas amigas, e elas formaram uma banda lá, e a Lady Rapp meio que amadrinhou-as junto com a Laine por um bom tempo. E aqui, essa foto é importante porque elas não estão em um baile black fazendo show, elas estão fazendo show em um encontro feminista. Já influência direta da formação política que as Galedés deram a elas, e elas foram lá representar o Galedés e fizeram um show. Próxima. Essa foto aqui também mostra um outro trabalho que a gente fazia no início do projeto, que eram cursos permanentes de formação. Então, todo sábado, nesta sede própria que a Jack citou que a gente conseguiu, já que o Galedés ficou pequeno, o senhor falou, não quero essa musicada aqui mais. E aí, a gente foi para um lugar próprio, para um embrião do que seria hoje uma casa do hip-hop, e todo sábado nós tínhamos uma palestra, todo o sábado, não falhou um, por dois anos e meio. Nós tivemos todos os sábados uma oficina com um oficineiro diferente, aberto ao público, absolutamente, totalmente gratuito. Por lá passaram Ismael Ivo, o bailarino, Camila Pitanga, Antônio Pitanga, Benedita da Silva, Clóvis Moura, Edson Cardoso, professor Helio Santos, quem mais? Abdias Nascimento. Cara, eu acho que se você pegar aí toda a intelectualidade negra e todos os artistas negros desta época, todos passaram por esse curso permanente de formação. Entre DJs, instrumentistas, artistas, atores, atrizes, políticos, intelectuais, militantes, todos eles passaram por lá de forma absolutamente gratuita, aberta para quem quisesse, entendeu? A porta estava aberta e rolava todo sábado e rolou por pelo menos dois anos e meio, ininterruptamente. aí a gente chega num momento também do projeto em que a gente está discutindo a questão de que nós não tínhamos um veículo de comunicação. Essa na foto é Sueli Carneiro apresentando num evento o que viria a ser a primeira publicação de hip-hop no Brasil e a primeira publicação negra do Brasil depois que a revista Ébano parou de circular nos anos 60. Não havia revista Raça, não havia Rap Brasil, não havia Gito Geral, não havia absolutamente nada que você encontrasse numa banca de jornal feita por e para a comunidade negra no Brasil. Jaque? Outra coisa que é importante é que todo 20 de novembro o projeto Rappers fez por três anos seguidos eventos, shows, enfim. Em outras datas a gente fazia também porque a gente era desses. Mas no 20 de novembro não falhava. Esse foi o maior que a gente fez. Ele aconteceu no vão do Metrobras lá em São Paulo e deu cerca de 7 mil pessoas. Foi uma loucura. O metrô enlouqueceu. Porque eles subestimaram, não esperavam tanta gente, embora a gente dissesse que tinha. Estava lá no ofício um público aguardado de 10 mil pessoas e aí eles acharam que não daria mais de 500 porque era um show de rap só. Palavras deles. E aí deu 7 mil e aí eles queriam encerrar o evento na metade. A gente falou nós temos um ofício aqui, temos até tal hora e nós vamos cumprir até tal hora. Tem gente para cantar ainda, ninguém atrasou, está tudo no horário, está tudo no cronograma e então receba que é de graça. Entendeu? Então esse foi o maior que a gente fez. O Kylie Jay foi lá, discotecou, enfim, Taíde cantou. Cara, foi muito legal esse evento. Bom, as bandas do projeto Rappers, eu pedi para a Laine trazer aqui uma colinha para a gente não furar e não esquecer de ninguém para ficar registrado das bandas que inauguraram o projeto que foram aí nesses encontros semanais na sede do Gelé 10 e esse seminário de Guararema até o início dos trabalhos. Você quer apresentar as bandas, Laine? Eu só quero firmar a tua fala com relação a essas formações porque a formação mais importante que foi feita, a primeira e mais importante que foi feita nesse período foi com relação à violência policial. Então, era como você se comportar quando você sofreu uma batida policial. Então, o que você deve fazer? identificar o policial. Todo policial tem que ter uma identificação. E, muitas das vezes, os policiais não tinham a identificação na roupa deles. Então, olhar a placa da viatura, o horário que está acontecendo, prestar atenção naqueles detalhes para uma possível denúncia. Então, acho que esse foi o mais importante para aquele período que não mudou, a violência policial não mudou, mas, para aquele momento, era a informação mais precisa que aqueles jovens que compreendiam de 17 a 25 anos para andar na rua fosse dia ou fosse madrugada. então, isso foi extremamente importante para nos dar o direito de ir e vir de fato e não morrer no meio do caminho. E a importância de verdade de andar em grupo. Porque, mesmo assim, hoje, as pessoas filmam, muitas das vezes, o policial está lá coagindo a pessoa para não filmar, até agride a pessoa. Então, era o mecanismo que nós tínhamos, estarmos juntos e andar juntos. Então, aqui está descrita dez bandas, mas foram mais. a gente fala do início da fundação, porque nós tivemos um encontro com as mulheres de Gueledes, um encontro, acho que, com quatro, cinco pessoas, que nós deveríamos trazer outras pessoas. E aí a gente trouxe essas outras pessoas que eram representantes de posses. E aí, posses eram um grupo mais ampliado de pessoas que integravam a cultura hip-hop, que poderiam ser dos quatro elementos, MC, o B-Boy, o B-Girl, DJ, grafite, ou para além disso. Então, por exemplo, o pessoal que já era formado em direito, que estava lá, ou da educação, que estava lá, fazia parte da posse. E essas posses eram espalhadas pela cidade. Então, você tinha posses, a posse central, que ele descreveu, que era na Roosevelt, o Sindicato Negro, e aí você tinha posses espalhadas pelas outras zonas da cidade. Então, você tinha, e aí eu vou citar as mais atuantes, na zona leste, a Aliança Negra Posse, que ficava na cidade de Tiradentes, na zona norte, a Força Ativa, que hoje é uma posse que foi fundada por brancos, homens e mulheres brancos, fundaram a Força Ativa. E hoje ela está erradicada também na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Você tinha também na zona sul a posse Conceitos de Rua, que é na região do Capão, do Capão Redondo, e no extremo sul a RDRN, que é a posse da Regina, em Parelheiros. E aí você tinha algumas outras posses, mas estas posses, nesse período da década de 90, elas foram muito importantes porque era um período de muita fome. Por isso que o Lula fez aquela campanha de Brasil contra a fome, que era o Fome Zero, porque 90 foi um ano muito difícil, principalmente por conta da inflação que o Clodoaldo citou. Então, as posses começaram a fazer esse trabalho social de bater na porta dos colégios, das escolas estaduais, municipais, falar com a direção, com a coordenadoria pedagógica, para entrar na escola no fim de semana, porque a escola ficava fechada, no fim de semana, entrar na escola e poder realizar uma ação. Então, qual era a ação? Campanha do Agasalho, bota um som, canta, dança, grafita, toca. campanha contra a fome, doação de alimentos. Aí ia para ali, para a favela mais próxima daquele lugar e ou, quando você atendia essa favela, você mudava, ia para outra favela para atender também aquela favela. Então, as posses tinham um papel político, embora negasse, porque política nunca foi bom, não é verdade? Nunca foi bom. venderam essa história para a gente. Então, faziam esse papel político, sem saber, sem admitir, e o papel social, cada um ali na sua quebrada. Então, estes representantes destas posses... arrecadação de alimentos, no inverno, agora teriam vários shows para arrecadar agasalho, e quando eles não tinham nada para arrecadar, arrecadavam livro e distribuíam. Ou festa do sorvete, para trazer a molecadinha pequenininha mesmo, e ir ali dançar, e a molecada se interessar, e ir ensinando. Então, foi um processo muito importante, o papel das posses na década de 90. Então, aqui, tem representações de grupos, mas também de grupos que saíram dessas posses para representar as posses nesse processo do projeto. São eles, Conexão Break Rap, que era da posse Aliança Negra, o DMN, o FNR, e esses dois da Zona Leste, né? Ah, defensores do movimento negro. Isso. O FNR, que era o Força Negra Radical. Face Original, que também era Zona Sul. Zona Leste. Não, o FNR é Zona Norte. O Face Original é lá do Galo, então é Zona Sul. O Face Negra que é da Leste. O Face Negra é Leste. Lady Happy, que era da Norte. Personalidade Negra, que era o meu grupo. Rap Atual, que vem da posse RDRN, que é Ritmos Democráticos de Rua Negro. Cherry Line e The Forces MCs, que depois virou Pensadores Negros, que também era Leste. Então, você tinha mais representação da Zona Leste e da Zona Sul nesse processo mais de engajamento mesmo, mas também porque a produção, as produções culturais, elas sempre foram mais fortes nessas regiões. É isso. Mas, assim, eram dez bandas oficiais da fundação, mas você tinha uma base de umas treze bandas que depois participaram do processo. Essas bandas... Chegou um momento em que o projeto Rappers chegou a ter vinte e sete bandas. Oficialmente. É, por aí. Potencial 3 entrou, o Face Negra entrou, bandas femininas também, outras entraram, a... A Rosé Messia. A Rosé Messia, a Dani Jace, que tinha um grupo símbolo negro. Símbolo negro, Daniela. É, chegou um momento em que tinham oficialmente vinte e sete e extra-oficialmente o Dexter sempre pintava por lá, o Taíde sempre estava por lá, o Brown sempre estava por lá e tal. e nessa movimentação dessas treze bandas você tinha uma movimentação de pelo menos setenta jovens, porque você tinha bandas que tinham oito, você tinha outras bandas que tinham quatro, outra tinha cinco, então essa movimentação deu mais ou menos por isso. Então o Clodoaldo lembrou bem do evento, sete mil pessoas. A gente conseguia mobilizar as pessoas, fosse para fazer um evento, uma festa, fosse para fazer uma passeata, por exemplo, ou uma marcha de 20 de novembro. Então era uma juventude que estava assim, se engajando a partir do projeto Rappers. já que, vamos lá. Bom, chegamos aí a, acho que o produto mais popular que o projeto Rappers produziu, que foi a revista Pode Crer, que era uma revista pretensamente bimestral, mas que chegou a virar um certo charme todo mundo ficar apostando quanto tempo a Pode Crer ia atrasar, se era centrimestral, quadrimestral e tal. Por quê? Porque a Pode Crer era uma revista subsidiada. O GLEDES tirava literalmente do próprio bolso o custo da revista. Por quê? Primeiro, porque era a primeira publicação negra, desde os anos 60. Segundo, porque era uma revista de hip-hop, que era um ritmo que à época, embora popular, era marginalizado. E terceiro, porque nós não abríamos certas concessões, então, a gente resolveu que não podia ter anunciante na Pode Crer que mandasse para nós um material com modelos que não fossem negros. Depois, a gente disse que não ia aceitar publicidade de marca de cigarro. nem de bebida alcoólica. Então, meio que ficou restrito, que gostaria de apostar em uma revista independente, negra, ligada ao ritmo marginalizado, e que tinha uma série de exigências, ainda que você quisesse anunciar lá, você ainda tinha que cumprir certos requisitos estéticos e morais. Então, era uma revista subsidiada. Então, a tiragem dela inicial foi pequena, a distribuição era praticamente feita por nós mesmos, era muito, muito, como é que eu vou dizer? É, vamos usar a palavra, era muito, digamos, alternativa. e aí, a nossa surpresa é que, mesmo assim, a gente tinha, vamos lembrar que era uma época que não tinha e-mail, não tinha rede social, né? Internet era algo muito incipiente, assim, muito no mundo das ideias, era quase platônico, né? A internet. Então, a gente tinha uma sessão de cartas. As pessoas se relacionavam com a gente através de carta. Pois bem, a gente recebia, obviamente, cartas, a gente distribuía a revista em São Paulo, as poucas tiragens que tinha, ali no centro da cidade, que era um ponto meio incomum para todo mundo, e aí a gente recebia cartas da periferia toda. A partir do segundo número, a gente começa a receber cartas do Amapá, do Acre, da Paraíba, de Santa Catarina, e a gente ficou assim, mas como é que é, pode crer, foi parar lá, cara. E aí, a gente descobriu, por exemplo, aí teve algumas cartas que elucidaram para nós. O mano comprava a revista, aí ele xerocava a matéria que ele gostava e que podia interessar para outro truta de outra cidade e mandava para o cara. Aí o cara lia, aí ele gostava, manda aí essa revista para mim. aí o cara mandava a revista, ele xerocava para a galera toda dele a revista. E a pode crer chegou no Brasil inteiro do número um ao número três sem que ela tivesse uma distribuição nacional, ela só foi ter na última, que é a do Taíde na capa. O restante foi absolutamente um trabalho orgânico dos nossos e nossas leitores eleitoras. A gente fazia, e a gente começou a ter um problema, porque a gente fazia, por exemplo, tinha uma loja de discos que era um anunciante nosso. E aí, olha, vai ter sorteio de um mixer, de um disco, de um lote de cinco discos de rap nacional. E a gente botava um cupom na revista. E aí ganhava o cara, sabe, de uma pessoa, tem que mandar lá para o cara, bicho. E a gente não sabia que João Pessoa estava concorrendo. E tinha que mandar. E nas cartas também, acho que é importante dizer, tinham vários relatos, várias denúncias. A gente foi conhecendo as realidades das periferias de outros lugares. Dizendo, olha, vocês precisam vir aqui para cobrir um negócio que acontece aqui na minha cidade, porque a polícia faz isso, e a polícia faz aquilo, e aquilo outro. Então, a sessão de cartas foi muito legal por causa disso. a gente soube onde é que a revista chegou, e essa revista chegou absolutamente no Brasil inteiro. Pois é, cara, tomara que a gente consiga, sei lá, recuperar isso de alguma forma. Na época também, como a gente não tinha a perspectiva de que um dia era possível digitalizar e guardar essas coisas, eu nem sei se essas cartas foram guardadas quando a revista encerrou a atividade. Mas elas estão por aí. Vamos mostrar um pouquinho da revista, Jaque? Espera aí, antes de mostrar, essa é a 00, que eu estou aqui, poucas pessoas têm, vou mostrar de longe. Até porque essa não foi para o circuito comercial, ela foi distribuída, teve uma tiragem pequena, que era mais um registro do início do Projeto Rappers, dessa história que eu contei aqui até quando a gente voltou do seminário de Guararema. Isso. Mas o que eu gostaria de falar de importante disso é que a partir de que o Gueledes transforma aquele encontro, aquela atividade que ocorreu em Guararema, em um registro que foi essa cartilha. E aí o Gueledes começa também a entender um pouco do que é a cultura hip-hop através de nós. Quando vem a proposta de fazer a revista, é uma proposta de dizer nós não temos mídia, nós precisamos de uma mídia, precisamos de algum veículo que traduza os nossos pensamentos, os nossos anseios, que traga conhecimento para o nosso povo, porque a gente estava tendo um pouquinho de conhecimento, mas a gente queria também compartilhar esse conhecimento. É lá que a gente começa a conhecer um pouco do movimento negro estadunidense, saber de Malcolm, saber de Martin, saber de Steve Bickle, enfim, os grandes líderes espalhados pelo mundo e que o que a gente estava fazendo não era novo, a gente não estava inventando a roda, já tinha um monte de gente lutando pelas mesmas coisas que a gente, mas eu acho que o que nos aproximou do movimento negro é a gente estar falando em cima de um palco para um monte de outros jovens das mesmas idades que nós, o que eles estavam discutindo dentro das salas, dentro, ali no seu grupo, dentro do seu universo. E quando a gente pensa essa publicação, essa publicação nos dá degraus, por quê? Porque nós fizemos as revistas, então nós escolhemos a pauta da revista, alguns de nós iam entrevistar, outros iam transcrever, outro ia fotografar, então foi feito por todas essas mãos, foi pensado por essas mãos, e aí de jovens que muitos naquele momento não tinham o primeiro grau completo. Isso é importante dizer, até a diagramação da revista, um de nós rappers foi capacitado para fazer. Nós tínhamos um editor-chefe, óbvio que aí sim, um jornalista formado, Flávio Carrança, que era quem dava aí todas as orientações, mas a proposta é que nós mesmos fizéssemos absolutamente tudo. Então foi uma autoprodução mesmo disso, não foi tipo, a gente quer isso, então, contrata fulano, beltrano, ciclano e produz aí, não. A ideia da gente é essa, senta, reunião, pauta, e fomos desenvolvendo, e aí acho que pode passar agora. Bom, essa é a número um, essa foi a primeira a ser comercializada, lançada comercialmente, e aí não havia outra opção de capa que não fosse o Mano Brown, lembrando que o contexto desta época, quando essa revista sai em 92, em 93, o Racionais tinha acabado de recém-lançado e estava estourado com o álbum com o EP Escolha Seu Caminho, e aí só o Brasil inteiro estava cantando voz ativa, né? Então, não havia outra opção de capa à época. À época, ele ainda não era o Mano Brown, né? Mas era uma figura já de destaque e que tinha feito o maior hit do rap até então. Então, fizemos uma capa com ele. Mas outra coisa que eu quero destacar não pode crer é que esse número um traz a história da São Bento. Então, era também algo que era impossível de escapar disso, né? A número um do veículo de comunicação, do veículo de mídia do rap, número um da história, tinha que trazer a história. Então, foi escrita pelo DJ1, que é testemunho ocular da história. O DJ1 trouxe esse histórico para nós. Então, a Podcrer tinha... E o pôster, se a capa era o Brown e tinha uma história da São Bento, para nós, o pôster, a opção óbvia, era o Taíde DJ1. Então, esse foi o marco inaugural da revista Podcrer. na número dois, nós fizemos uma outra opção, que era trazer na capa não alguém que estivesse consagrado, mas alguém que nós apostássemos que seria um sucesso não no sentido comercial da palavra, mas que traria ao rap um grupo que estivesse começando e que traria ao rap uma outra proposta, um outro caminho e tal. E aí, nós optamos pelo vítima fatal. Esse em destaque na foto é o Dimau, que é um cara que é das antigas do rap, mas que estava formando o grupo naquele ano e com uma outra proposta e que a gente resolveu apostar. Acabou não virando tanto quanto nós esperávamos, mas de qualquer forma valeu a nossa intenção de querer dar outras caras, de dar outras opções, de trazer outras possibilidades de formas de fazer rap à época. O outro detalhe também é que esse número 2 a gente trouxe o debate de que por que é que a MTV não apresentava o Yo MTV Raps no horário que a audiência da MTV pudesse acompanhar e com legenda em português. Coisa que eles faziam com outros programas que eles importavam da MTV americana, eles legendavam, eles editavam, enfim, e passavam num horário plausível. O Yo MTV Raps passava sem legenda para um público num país que majoritariamente não se fala inglês e passava no meio de semana às três da manhã. E a gente estava levantando o debate do porquê. e já aproveitando também para reivindicar que o Yo MTV trouxer, fizesse uma versão brasileira do Yo MTV Raps, como ela também tinha uma versão brasileira de outros programas sectarizados, como os de heavy metal ou como os de reggae, por exemplo. Então, por que não um programa de rap em português? Principalmente porque, a esta altura, qualquer grupo, qualquer disco de rap não vendia menos de 60, 70 mil cópias. Então, havia um mercado absolutamente estabelecido já. Embora marginalizado, no meio alternativo estava estabelecido. Bom, a número três também foi aquela história da capa inescapável. O câmbio negro tinha causado polêmica e estava estourado no Brasil inteiro com subraça, que até hoje é um clássico, cujo refrão não pode ser cantado no auditório da Unicamp. Mas, o importante é que era um grupo de Brasília, então, a gente queria mostrar essa coisa fora do eixo Rio-São Paulo. Era uma banda de Brasília e que tinha ganhado a mídia por conta da repercussão da música que eles fizeram. Porque a Extinta TV Manchete tinha um programa muito complicado que chamava Conexão Manchete, uma coisa assim, que era um programa para São Globo Repórter, mas virou um programa absolutamente sensacionalista. E eles fizeram uma reportagem sobre a ida das pessoas dos morros do Rio para as praias da Zona Sul. E eles entrevistam uma moça que está na praia, que é ali da Zona Sul, branca, loirinha e tal, uma garota de Ipanema lá, qualquer, e aí ela diz que não gosta de que os favelados ocupassem a praia porque eles não eram dignos de estar ali porque eles eram uma sub-raça. E aí o X imediatamente escreve essa letra e ele lança numa fita, essa fita circula via hip-hop mesmo, todo mundo gravou e mandou para o Mano e mandou para o Amigo e isso de repente virou um hit e a mídia foi para cima e dizia cara, eles estão aí propondo o revide violento, estão propondo e tal, porque a letra é muito explícita mesmo e tal. E aí a gente aproveita disso e coloca os caras na capa e o câmbio negro passa a ser um habituê. Toda vez que vinham para São Paulo, eles praticamente se hospedavam lá no projeto Rappers e o X é meu amigo até hoje e tal. Bom, esse foi o último número da Podcred, mas nós não sabíamos que ele seria o último e o Taíde tinha recém lançado um disco e tal e estava fazendo muito sucesso, não lembro se era o Brava Gente ou se já era, acho que era o Brava Gente e tinha aí uma música que estava fazendo sucesso e tal e a gente achava que era a hora de pôr o Taíde na capa da Podcred e tal. Então a gente pôs o Taíde e pôs de pôster o Comando de MC que também estava fazendo sucesso com uma música que falava mal do presidente, uma coisa assim, que era um rap de protesto e tal e era um grupo de São Paulo que estava aí fazendo certo sucesso e era relativamente novo. Então dentro dessa proposta da gente também apostar em grupos que pudessem dar um novo rumo, um novo frescor para a música, a gente aproveitava e fazia. E aqui é o famoso sorteio que a gente sorteou e teve que mandar lá para as cucuia, enfim. Gente, então, essa era a Podcred. Tem um quinto número da Podcred que ficou pronto. Inclusive, eu tinha uma entrevista com o Chico Science que nunca foi publicada, nunca foi lançada. O que é ruim, porque aí ele veio a falecer, inclusive, meses depois do que seria o lançamento da revista. Então, seria aí provavelmente a última ou uma das últimas entrevistas do Chico. Já aqui, por favor. Bom, dentro do projeto Rappers também tinha uma participação maciça, obviamente, a gente estava em uma organização de feminismo negro. Então, nós tivemos homens e mulheres do projeto toda uma formação sobre a questão de gênero. Não preciso dizer o quanto o hip-hop era machista, o quanto o rap era machista, enquanto nós éramos machistas também. E aí foi toda uma questão para nós e até para as próprias rappers femininas também, uma questão de desconstrução de muitos conceitos culturais e sociais e tal, para depois reconstruir uma nova identidade, uma nova forma de pensar a questão de gênero, a questão da sexualidade, a questão da nossa masculinidade. E eu acredito que a maioria de nós conseguiu e conseguiu refletir isso nos seus trabalhos artísticos depois e também na sua casa, com as suas companheiras, com as suas familiares. E o núcleo feminino específico do projeto Rappers criou, fez alguns encontros e criou um subnúcleo ali, que era o Femini Rappers. Eu vou pedir para a fundadora do Femini Rappers tomar a palavra, por favor. Bom, antes de falar do Femini Rappers, queria só ressaltar que nesse período da revista a gente também conseguiu fazer o Festival São Bento, que reuniu pessoas não só do território nacional, mas da América do Sul também. E foi um festival pensado pelo projeto Rappers, até para começar os diálogos, os diálogos políticos, eles começam aí, que a gente tem que conversar com o metrô, esses diálogos políticos começam quando a gente tem que conversar com o comandante da polícia militar, então a gente começa a ter essas ferramentas para ir nesses lugares iniciar diálogos. E aí vocês perceberam, foram quatro capas, primeira capa, todo mundo que estava, mas quatro capas só meninos. E em uma dessas revistas tem um pôster da Luna, que está até em uma foto que vai aparecer daqui a pouco, quanto esse universo da cultura hip-hop é masculino. esse texto aqui, as mulheres aqui desse lado não dá para ver mais um texto na Luna 2. As mulheres do rap foram à luta e já venceram muitas batalhas, sabe? Porque elas cantam e cantam na matéria só sobre as mulheres. Aí na 3 tem a biografia da Rainha Vinda, que era uma coisa que vocês faltavam. É verdade. Todos os números da Pode Crer tinham também a biografia de alguma liderança negra, masculina ou feminina, porque achávamos que era importante contar histórias que, na escola, aquela pessoa que está lendo a Pode Crer, infelizmente, não ia ouvir falar. Então, falamos da Rainha Nzinga, falamos com a Meni Cruma, falamos do Steve Bico, do Malcolm, sempre tinha esse trabalho de biografia. E eu deixei passar mesmo. Na número 2, fizemos uma matéria especial com as mulheres do hip-hop, não só do rap, do hip-hop, de forma geral. Então, como vocês perceberam, as capas são masculinas. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque na 1 aqui vocês conseguem ver a presença feminina. então começa uma provocação do Geledés para as mulheres participantes do Projeto Rappers. E aí? Vocês vão fazer o quê? Então, você tinha toda uma movimentação de formação a respeito de paternidade responsável, porque era um número maior de meninos que estavam lá. Numa organização de mulheres, de mulheres pretas. Então, como é que lida isso? paternidade responsável. O machismo. O ser se vê machista e como trabalhar essa desconstrução. A gente tinha o quê? A formação para como você lida com o racismo. Que está, na hora que você está no ponto de ônibus, que você entra está em algum lugar, que você entra ou que você sai. Então, todas essas formações. Então, o Geledés nos provoca a... O que vocês vão fazer agora? E aí nasce o Feminine Rappers. Ele nasce muito... muito forte na lei de rap, que vai para a Durban. Ela é a pessoa das mulheres participantes que se entende muito rápido como feminista, porque você se colocar no papel de mulher preta, feminista, mano, todas as portas estão fechadas para você. Simples assim. Então, vamos negar o máximo, que a gente faz sempre. Vamos negar para a gente poder andar. Então, Lady Rappers foi a mulher que encampou a bandeira, sou feminista e pá, 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 e começou a ter essa visão lá na frente. E aí, como que a gente se organiza? E aí a gente começou a se organizar dentro da organização, dentro do projeto que estava dentro da organização. Então, o Feminine Rappers, ele nasce efetivamente... Luna é essa que está em pé do lado de Kael, é que tem um pôster, que está em um pôster, em uma das edições da revista. E essas são as meninas que mais participavam. Então, aí, no processo de discutir, discutir a nossa condição, o que vamos fazer... Ah, aquela mocinha de cabelo comprido? Sou eu ali, mostra aí. Olha aí, cara sério, cara de brava. Então, como é que a gente se coloca nesse lugar, nesse universo que é masculino, que é machista, que os meninos estão cantando o que beat quer dizer, ou mulheres vulgares, e eu estou ali embaixo, no palco, estou recebendo tudo isso e vou continuar sorrindo? Então, que lugar que é esse que a gente está? E como que a gente se coloca nesses lugares que a gente está? E como que a gente se coloca sendo do mesmo núcleo que vai estar no mesmo palco que vai cantar antes ou que vai cantar depois? Alguém vai ofuscar alguém nesse embate. Então, o Feminine Rappers foi nesse sentido, criado nesse sentido para a gente pensar e qual é a nossa atitude perante o que está posto para a gente. Porque no social a gente já sabe, mas no núcleo que a gente está, como é que a gente lida com isso? Então, a gente começou a fazer esse trabalho de discussões mesmo, e que, na verdade, ele não deu certo naquele momento, eu faço essa leitura hoje. É um pouco, uma pitada de... Inexperiência? Não, acho que não é inexperiência, é que a gente estava num processo muito aguçado de quem é líder aqui. Quem é a líder aqui. Então, acho que uma boa pitada de vaidade e imaturidade. Mas, ele foi o estupim para que houvessem outras, outras ações, outras atividades. e aí, dessa experiência de 93, a gente pula para 2000 e a gente funda Minas da Rima, que, de novo, da rima, que remete ao rapper, remete ao elemento, ao elemento pensante da cultura hip hop. Porque um está dançando, o outro está tocando, o outro está desenhando. então, o rapper tem que pensar, o MC tem que pensar. Então, você volta de novo para esse elemento pensante com Minas da Rima, mas agregando as mulheres de todos os elementos. Então, dali, de 2000, começam a ser, a pipocar, porque a gente consegue fazer um festival que aconteceu na região de Pinheiros, São Paulo, que a gente chama mulheres de vários estados e isso volta para os estados, esse evento tal, essa atividade, e aí começam a ser criados núcleos femininos. Então, hoje a gente tem o que a gente poderia chamar de posse ou grupos de mulheres só de breaking, só de DJs, só de grafiteiras, só de MCs e tudo misturado. Então, a partir de 2000, foram sendo criados esses núcleos. Hoje a gente tem, como representação feminina da cultura hip-hop, a Frente Nacional de Mulheres no Hip-Hop. e a Frente Nacional dá conta de agregar todos esses núcleos. Então, eu falo que é o coletivo dos coletivos. É o nome que se deu ao coletivão dos coletivos e hoje a gente está em 17 estados. E aí, como que funciona isso? a gente se organiza em fóruns de discussão. Em 2010, nós fizemos um encontro na aldeia de Carapicuíba, para ter a hora do conhecimento e a hora lúdica, artística, de mostra, cultural. E de lá nós saímos com um documento. Documento esse que priorizava a fundação de uma organização maior que a organização que nós fizéssemos parte. Então, fundamos a Frente Nacional e todo ano encontros de fóruns. Então, o nosso documento foi base para muitas organizações mistas e masculinas, mas para conferências de educação, de cultura, de juventude, igualdade racial, direitos humanos, que são as pastas que a cultura hip hop acaba conversando. esse processo também de organização política, de diálogo, nos gerou também a lei da semana de hip hop, que se tornou o mês. Mas que nós começamos lá em 2000, dialogando com a ação educativa, para retomar um pouco do que era o projeto Rappers, que era não só a parte cultural de mostra, mas de aprendizagem mesmo. Então, grafiteiro, história da arte, DJ, MC, história da música, história da dança, para profissionalizar de fato. e nós começamos uma história que uma vereadora, que é a Claudete Alves, quando fazia uso das suas atribuições, propõe a lei e é votada positivamente, e nós conseguimos a semana de hip hop, que começa em 2004, mais ou menos, e que está até hoje, hoje é mês do hip hop, mas nós também esteve nesse processo que ir para o enfrentamento do Ministério Público, porque o ponto à época era o Kassab, ele ficou dois anos sem realizar, e aí teve que fazer esse movimento. Então, são bases estruturais que nós fomos entendendo no processo, como lidar com essas questões. Então, hoje, a Frente Nacional é um espaço de extrema troca, porque as mulheres atuantes, porque, assim, se é difícil a visibilidade para a mulher, vou falar, em São Paulo, capital, imagina a menina lá no Acre que quer fazer um grafite. para ela vai ser muito mais difícil. Então, nós temos essa troca de experiências, a nossa lei serve de referência para várias cidades do país. No Rio Grande do Sul, eles conseguiram a lei lá, só que não há dotação orçamentária, eles conseguiram a lei sem dotação. Na época, nós conseguimos a lei com dotação era 100 mil, 100 mil por ano. Porém, com esse poder de articulação, nós fomos conversando com essas pessoas para fazer a vaquinha. Então, hoje, nós conseguimos trabalhar o mês do hip hop, que não é mais mês, porque ele vai estendendo as atividades artísticas de hip hop no ano todo. Então, hoje, nós chegamos a 2 milhões, mas, 2 milhões parece que é muito, muito, mas, às vezes, você tem que pagar um palco da SP Tours, que é a empresa que atende a prefeitura, um palco de 150 mil reais. E tem palco igual, muito mais barato, mas o poder público tem que fazer o contrato só com aquele e aquele cobra o que quer. Então, nós saímos no déficit, às vezes, para ganhar 1.200 reais para tocar 40 minutos. Então, esse 2 mil parece que é muito, mas ele acaba não sendo nada por toda a estrutura que é vendida para que nós possamos realizar a atividade. a organização da Frente Nacional, quer dizer, a única organização de fato de hip-hop organizada, organização organizada que nós temos de hip-hop, hoje, é a Frente Nacional. Porque ela produz documentos e implementos para solicitar políticas públicas. E aí, voltando lá no Sul, eles conseguiram, sem dotação orçamentária, mas conseguiram um espaço e vai ter um museu hip-hop lá, que é uma luta nossa de mais de uma década que entra governo, sai governo, enfim. Mas nós conseguimos, por exemplo, cadeiras, nós conseguimos cadeira federal, cadeira estadual, que era o Márcio, que servia ao Estado de São Paulo, inclusive aqui, nós perdemos essa cadeira com a entrada do Dória, João Dória, e ainda estamos resistindo com a cadeira do município de São Paulo. E aí, o que é essa cadeira? É alguém que seja parte da cultura, que conheça e entenda a cultura, e aí, quando vai fazer atividade, essa pessoa está junto para falar, olha, as necessidades são essas, 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 porque lá tem pessoal do teatro, tem o pessoal do reggae, por exemplo, então, essa cadeira que foi uma luta da gente através da conferência, das conferências, e a conferência é um espaço muito importante de participação geral, geral, gente, é um espaço importante de participação e escolhidos os principais, acompanhar. É o espaço mais democrático que a gente pode colocar as nossas ideias e fazer com que aconteça. Então, a gente conseguiu, na conferência de cultura, ainda no governo do Haddad, a gente tinha que escolher cinco prioridades que iam para a estadual, não, dez prioridades e depois ia ser diluída por cidades. E aí ele nos deu vinte. Nós estávamos, se estivéssemos em dez, era muito, mas olha o poder da articulação. A votação foi, primeiro, fomento, fomento geral. Primeiro, o teatro, o teatro é muito forte. Teatro é uma articulação pesadíssima. E aí, primeiro, teatro. A cultura hip-hop ficou em décimo primeiro ou décimo segundo de prioridade. E o Haddad ia bancar vinte prioridades. Só que, em segundo lugar, ficou fomento à periferia. Então, a cultura hip-hop está englobada dentro do fomento à periferia. Então, esse poder de articulação que a cultura hip-hop foi criando ao longo do tempo. E, principalmente, através das organizações femininas. Que começa do Feminine Rappers, que vem, como uma bola de neve, ela vem crescendo e chega nesse estágio hoje de ter documento, de fato, que alimenta outras organizações. Bom, e como tudo que é bom um dia chega ao fim, o projeto Rappers encerra suas atividades. não há uma data oficial de quando a gente encerra, porque foi algo gradual, mas a gente pode dizer que o projeto Rappers funcionou a pleno vapor, tudo isso aqui que eu estou dizendo até, a pode crer, foi até 1994, início de 1995, acho que sai essa do Taíde, e o projeto Rappers se encerra e vai se encerrando a partir de 1996. O que foi que aconteceu? Bom, a primeira coisa é que acabou a grana. Por quê? O Galadezé é financiado por fundações estrangeiras. A partir de 92, se vocês lembrarem bem, eu falei que um dos adventos desta época foi o Plano Real. Pois bem, em 96, 95, 96, o Plano Real está absolutamente estabelecido. A inflação está controlada, a economia vai bem, o tripé macroeconômico funciona com a maravilha, então nós temos superávit primário, o Banco Central independente e controle da inflação. Ok. A partir daí, o governo Fernando Henrique começa a dizer para os quatro mundos que o Brasil está muito bem obrigado. e ele convence, ele vai até o Fórum Social, o Fórum Econômico Mundial e convence as pessoas de que, olha, está bem mesmo, olha, o Brasil está agora tudo bem, tudo certo. E aí, as fundações financiadoras começam a retirar o seu investimento no Brasil e levar para o leste europeu para tentar salvar os países do pós-queda do muro. E aí, essas financiadoras começam a sair da América Latina, porque elas funcionavam principalmente por causa do México, Argentina e Brasil. A Argentina também começa a dar sinais de recuperação, o México é praticamente um anexo dos Estados Unidos por conta da questão do narcotráfico e os Estados Unidos tomam incidência política muito maior lá. E o Brasil está bem. Então, como o Brasil está bem, nós vamos embora daqui e nós vamos lá para o leste europeu ajudar os irmãozinhos da Letônia, Estônia e todas as Únias e todas as Antônias. E aí, o Guelé 10, entre outras várias organizações que trabalhavam com questão de direitos humanos, com questão ambiental, enfim, começam a ficar sem grana. E é óbvio e é histórico que fundações nacionais não estão nem aí para uma organização negra, principalmente porque racismo do Brasil não existe. Então, como o Brasil racismo não existe, como é que eu vou ajudar uma organização que combate algo que não existe? então é óbvio que no Brasil a gente também não acha financiadores ainda mais para um projeto de rap. Vocês estão malucos? Vocês querem que o meu banco ajude a bancar vocês para combater um inimigo que não existe com músico de rap? Não vai dar, amigo. Muito obrigado. Passar bem. E a gente passou o bem mesmo. Bem para fora. Também outra questão é que chegamos no Guelé 10 todos nós na casa dos dezepoucos anos e estávamos todos lá com vinte e tantos anos. Então, muitos de nós se formaram e aí foram seguir a sua profissão. Também é importante dizer que o Guelé 10 ajudou nisso. Muitos de nós tivemos bolsa de estudo, muitos de nós tivemos enfim cursos como é que chama? Para saber o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, isso, vocacionais e tal. Cada um foi descobrindo o seu caminho. Outros de nós se profissionalizaram mesmo na música. Por exemplo, o X, que já tinha saído do DMN e aí ele lança um disco e aí todo mundo tem agenda de DMN também lançou disco. Face Negra lançou disco. O Dri e o Chris também, os metralhos lançaram o disco juntos, depois começaram a fazer trabalho solos, enfim. E cada um tinha a sua agenda de shows e turnês e tudo mais. E outros de nós ainda, quando a grana começou a minguar, nem tinha virado no rap, nem tinha terminado o estudo e falou, amigo, o filho está lá para a gente sustentar, eu tenho que me virar. E foi trabalhar outras coisas e aí a coisa foi, a partir daí, foi minguando. Ao ponto que chegou um momento que só tinha eu e a Lady Rap lá. que continuamos no Galadés em outros setores lá. Trabalhando com juventude, a crise ainda foi para o Fórum em Durban, ainda foi para a Conferência de Mulheres de Beijing. Eu fui várias vezes para o Uruguai e para a Argentina, porque tinha um trabalho do Galadés com organizações negras do Mercosul, dos países do Mercosul. Então, eu ainda desenvolvi esse trabalho lá até mais ou menos 97, 98. A crise ainda ficou lá também até 96, mais ou menos. Mas já não era mais o projeto Rappers, não eram mais trabalhos ligados diretamente ao hip-hop. Éramos nós já militantes formados pela organização, já éramos lá integrantes orgânicos da organização. E foi isso. Vamos para o próximo já aqui, por favor. O legado. Além desse legado que o Feminine Rappers deixou, inclusive com influência nas políticas públicas, eu posso dizer que o projeto Rappers primeiro abriu caminho para outras publicações de rap. Nós tivemos mais umas três ou quatro depois que a Podcree. Umas duas ainda chegaram a concorrer com a Podcree e outras duas, três nasceram depois que a Podcree parou de circular. As casas de hip-hop, porque aquela nossa sede dos cursos de formação permanente aos sábados tinha esse curso, mas ao longo da semana as pessoas iam lá, passar o dia lá, fazer nada lá e tinha alguns que diziam, olha, ou eu vou ficar aqui ou eu vou ficar aqui ou eu vou ficar pela rua. Eu posso ficar aqui até a hora da minha mãe, do meu pai chegar em casa? Pode ficar aí. Aí tinha um videocassete, as pessoas assistiam um videoclipe, tinha um som, as pessoas ouviam um som, tinha uma mini biblioteca, que as pessoas iam lá ler, ler uma revista, ler um livro, ou iam só trocar ideia com a gente e mostrar o rap delas, que elas estavam começando um grupo e que era legal, se a gente desse um toque, desse um conselho, a gente ia lá, ou às vezes era isso mesmo, eu preciso passar o tempo em algum lugar e, sei lá, estou com alguns problemas e é melhor aqui do que na rua, então fica aí. e isso foi passando e tinha, era um entre-saia de 15, 20 pessoas diariamente, além das que trabalhavam lá, 15, 20 pessoas que iam lá para visitar o projeto diariamente. Então, acho que as casas do hip-hop têm um pouco de projeto rappers, todas elas. Oi, oi. e ficavam lá, às vezes, pegavam um livro e ficavam lendo. Só complementando, alguns de vocês talvez não conheçam, mas tinham fitas, fitas cassetes, elas geralmente eram esse tamanho, mais ou menos, esse tamanho assim, para vocês verem melhor. Tem dois buraquinhos, uma fitinha plástica que passava de um buraquinho para o outro, enrolando, para você ouvir num tape deck. E as fitas cassetes, que eram maiores, tipo a metade desse livro aqui. Assim. Também da mesma forma que uma fita cassete. Que uma fita cassete. A fita cassete era só áudio e tinha a fita cassete, que era só áudio, que era pequena, e a fita cassete grande, que era para vídeo. O famoso VHS. Áudio e vídeo. Só para... Aí depois vocês também podem procurar na internet, dá para ver. Tem no Google o que era um vídeo cassete, o que era uma fita cassete, enfim. Enfim. Então as pessoas... Enfim. As pessoas ouvem música e assistiam videoclipe. Pronto. A mídia era o de menos. Mas, enfim, acho que o outro legado que fica é que a gente, lançando a revista, a gente conseguiu, sem querer, porque como a gente disse, a gente só soube disso depois, espalhar o hip-hop por lugares onde o hip-hop não tinha. A gente recebeu muita carta de gente falando olha, eu fiz uma posse aqui no meu bairro, ou eu estou cantando rap, enfim. Descobri um grupo de rap da cidade vizinha que eu nem sabia que tinha hip-hop lá, mas ouvindo a Pode Crer que tem um cara lá, então a gente já está se falando. Enfim. Acho que a gente ajudou a construir o que veio a ser o movimento de juventude periférica mais revolucionário que esse país já viu, a ponto do Estado temê-lo de verdade e combatê-lo violentamente porque temia ele de verdade. Também tem, acho, a questão da autoestima em que o hip-hop ajudou. Antes do hip-hop não tinha essa coisa de andar com a camisa do time de Varza do seu bairro, com o boneco, o nome do seu bairro. Tinha assim, Bronx, Brooklyn, Harlem. Aí de repente começou a Itaquera, Capão Redondo, favela do Vietnã, saca? Tinha a questão da estética, do black, da trança, e a Pode Crer divulgava isso, tinha sempre anúncios com modelos negros com essa estética. Então, acho que a gente deixou aí a nossa marca na história nesses três, quatro anos, porque foram três, quatro anos muito intensos. Então, acho que a gente deu a nossa contribuição aí. O tio já pode ir em paz. O tio deixou lá o negocinho dele já. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Quero, quero sim. primeiro falar um... Replicar... Fez um pouquinho. Meu batom. Primeiro quero replicar uma fala da Sueli Carneiro, que assim, desses jovens que passaram pelo projeto Rappers, nenhum morreu. Nem na mão da polícia, nem... Morreu agora há uns... Uma década, mas de doente, que qualquer um de nós vamos. Morreu de velho. Nenhum de nós morreu de forma violenta, nenhum de nós foi preso. Nenhum preso. Oi? Tem uma coisa também que a Sueli fala... Está saindo? Está. Tem uma coisa que a Sueli fala, nesse processo que a gente está trabalhando a memória do projeto Rappers, que é superlegal. não é que é superlegal. Era um cenário complexo, mas dava dimensão... É superlegal porque era uma proteção aos jovens. Ninguém, Gueledes, naquele período, trabalhava como CLT. Porque essas organizações que dependem de financiamento externo, que elas não têm fundo e recursos próprios, elas têm dificuldade de manter as pessoas como CLT. Ninguém, nem Sueli, nem ninguém. Mas, no projeto Rappers, eles faziam questão de que todo mundo fosse CLT, porque o fato de você andar com uma carteira de trabalho assinada na rua te protegia. Elas tinham a dimensão da violência que atingia as pessoas. Então, os jovens do projeto Rappers que trabalhavam na casa no projeto Rappers eram CLT. Isso era uma forma de protegê-los da violência, de dizer que eles estavam dentro de uma lógica. E a... Como é que fala? A nomenclatura... Ainda existia o crime de vadiagem. Então, era um risco mesmo para nós. E a nomenclatura desse registro em carteira era agente cultural. Isso lá em 92. E eu estava até questionando será que foi criado ali ou se anteriormente já tinha isso? Porque eu acho que era uma coisa estritamente nova. Porque não se pensava em políticas culturais, quanto mais pensar em um agente cultural. E aí está lá nas carteiras. E aí, legado. Todas essas pessoas que passaram, elas se tornaram palestrantes, elas... Arte-educadoras, tem pedagogos, pedagogas, tem professores, professoras, tem diretor e diretoras, produtor musical, produtor cultural, advogado, filósofo, sociólogos, especialistas em políticas públicas, enfim. Acho que a revista também animou a criação de outras publicações. Mas eu acho que uma coisa eu tenho que falar que não é especificamente o projeto Rappers, mas a cultura hip-hop. A cultura hip-hop, ela incidiu em várias coisas. E eu vou falar uma dessas coisas e se vocês identificam. A linguagem, quando eu vejo uma menina falando com outra menina, ela fala mano, isso veio da cultura hip-hop. Ela não está dizendo que ela é um mano. Ela só está falando que é, meu. Isso vem da cultura hip-hop. Comportamento, o modo de cumprimento, que hoje a gente está fazendo isso por causa da pandemia, mas isso já era anterior na cultura hip-hop. Os acessos, por exemplo, a gente está em uma universidade... Laila, desculpe, eu interromper. Acho que é importante saber a origem. O movimento negro não criou o cumprimento assim? Quando a gente faz assim, é troca de poder entre nós. É o meu poder para o poder dela e vice-versa. É isso. E é do hip-hop. Qual é a cultura? O acesso, por exemplo, quando a gente poderia imaginar que uma pessoa pudesse entrar, por exemplo, de boné em uma assembleia legislativa, em uma universidade, em uma câmara de vereadores? Então, isso também é essa caminhada da cultura hip-hop. O vestuário, o bermudão, que é quase uma calça, mas não é uma bermuda. O tênis, com meia ou sem meia. O que mais? Acho que é isso. Se a gente for olhar e como a TV está hoje, como os meios de comunicação estão hoje, como eles estão o dia-a-dia, o coloquial já se distanciou. Então, essa influência que acabou se inserindo na sociedade em diversas formas, que está invisível, porque já está no nosso automático. mas como essas influências se tornaram naturais para a gente, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, enfim. Acho que esse é um legado. Não só o projeto Rappers, as pessoas que fizeram parte do projeto Rappers, elas vêm dessa cultura chamada hip-hop, que são quatro elementos artísticos. Quatro elementos artísticos. O MC, que também se identifica como rapper, o mestre de cerimônia, mas aquele que manda a ideia, que faz a rima, enfim, que quebra. O breaking e a dança, que agora vai para as Olimpíadas na França. Fiz uma rima! O break e a dança, que agora vai para as Olimpíadas na França. Aí o DJ, que hoje também é produtor, toca, enfim, faz as viradas, os scratch, o grafite, que hoje também faz tela, vai para as vernissagens, enfim. E o conhecimento. o que a gente está fazendo agora é conhecimento. É essa parte também importante da cultura hip-hop. Porque sem conhecimento você não pratica nada dos quatro elementos. Eu estou bem, estou bem hoje, hein? Então é isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa? Clou? Então, nós vamos abrir para perguntas, mas enquanto... É isso. É isso. É, muito achei. Alô? Pergunta? Cadê? O que eu queria perguntar, durante a década de 90 e o final de 80, quando vocês tinham esses encontros no Guilherme 10 e formavam esses outros grupos, qual era o discurso que vocês usavam? Como vocês conseguiam fazer as ideias chegar em quem precisava que as ideias chegassem? Porque, tipo, hoje em dia eu entendo que é um pouco difícil da gente que está dentro das comunidades aceitar, sabe, toda essa visão política e, às vezes, sei lá, a gente só quer trabalhar e tal, descansar, e, às vezes, a gente acaba deixando de lado a importância de estar se movimentando politicamente. Então, como vocês faziam o discurso de vocês chegarem para aproximar a ideia das pessoas, da população das quebradas? Posso responder? Vai ter outra pergunta? Como é que vai ser? Vocês que sabem aí. Cara, é o rap. Era o rap. se a gente chegasse em qualquer comunidade, por exemplo, neste formato aqui, oi, gente, olha, nós vamos fazer uma oficina aqui, cara, dançou. Por quê? Porque a periferia tem duas questões muito importantes. A primeira é o discurso da antipolítica que, a partir de 2018, ficou uma coisa geral e restrita, sempre teve na periferia. A gente sempre cresceu ouvindo o seguinte, o Estado não serve para nada, a não ser para mandar a polícia para dar tiro na gente aqui, para dar porrada, e a política não serve para nada, político é tudo igual e ela não nos serve. Por quê? Porque interessa a um grupo hegemônico de poder e de grana que a periferia não se interessa por política. Porque é só isso que explica que as mulheres sejam 52% da população, os prédios sejam 56% e a gente não consegue formar uma bancada no Congresso. A gente fica elegendo o homem branco rico. Por quê? Porque a gente não se interessa por política. Politizar a periferia é um trabalho muito difícil. Porque são 400 anos dizendo, olha, esses caras não servem para nada. Então, já que eles não servem para nada, qualquer um serve. E a gente está elegendo qualquer um faz 400 anos, porque a gente quer qualquer um. porque na verdade a gente não quer nenhum. Nem os nossos, nem nada. Então, é sempre mais difícil. Mas a música é outra fita, porque tem uma segunda questão na periferia. A maioria lá é preto e preto faz som, mano. Faz 10 mil anos que a gente faz som, que a gente ouve som e que a gente canta som. Então, se você quiser chegar lá, se você chegar no som, rola. Então, é por isso que quando as posses dizem, nós vamos arrecadar alimento, mas nós vamos fazer um show. Nós vamos arrecadar agasalho e vai ter um show. Cara, estamos fazendo uma biblioteca aqui. Então, vê os livros na sua casa que você não queira e ajuda a construir a biblioteca. Tá, mas vai ter um som? Vai ter um show. Vai ter um som. O Blau dizia isso na voz ativa, né? O veículo mais rápido de comunicação. O Chuck D. do PubKennem me dizia que o rap era a CNN dos pretos. Então, é como se fosse a nossa Globo News, o nosso jornal nacional. Entendeu? Então, se você chegar com um som, rola, cara. Se você chegar com um pandeiro e fizer um repente, um sambinha, rola. As pessoas prestam atenção. E aí, enquanto elas estão... Por isso é que a letra do rap é importante. E é por isso que eu tenho pegado no pé de uma garotada do rap agora e falo, cara, porque o flow é legal e a batida é da hora. Cara, se você não cantar algo que seja importante, você está atrapalhando o processo. Você está zoando um trampo que a gente ficou 30 anos fazendo, cara. Então, o seu rap precisa ter... O rap é compromisso, não é viagem. Então, para de viajar e faz rap, mano. senão, você só está fazendo canto falado em cima de uma batida que é da hora. Mas, cara, se a batida é da hora, eu tiro a sua voz e escuto só ela. Para nós, dá na mesma. É até melhor, porque aí a sua letra não atrapalha o processo. Entendeu? Então, era isso. Respondi a sua pergunta? Se a gente chegasse... A gente chegava com rap, depois a gente trocava ideia. A gente chegava na escola, a gente faria o contrário do... A gente faria mais ou menos o que o Nino fez aqui. Rola um som, aí todo mundo... Opa, agora eu vou trocar ideia, agora está fácil. Aí é só você saber trocar ideia direitinho e a ideia fluía. Mas eu acho que tem um adendo aí que, por exemplo, para a geração de 70, 80 e 90, o que a periferia tinha? Não tinha dinheiro. Mas ela tinha o baile. Então, o baile podia ser na garagem do amigo, na casa do tio, na casa do primo, do vizinho e num salão. Então, os primeiros lugares que começa essa movimentação de cantar é no baile. e o baile sempre teve um preço mais acessível. Então, assim, não tinha shopping. Você ia para o shopping, sei lá, comer, beber, ir no cinema. Não. Você ia para o baile. A diversão que tinha era o baile. Fora isso, eram casamentos, noivados aniversários. Então, você ia para o baile cantar, você chegava a atingir dois mil jovens em cinco minutos ao mesmo tempo. Entendeu? E aí, a coisa de identidade mesmo. Porque tem aquelas músicas que você ouve, aí você começa a descer a lágrima, você nem sabe porque você está chorando, mas aquela música está mexendo com você. Então, ali alguém estava contando ou falando a sua vida e você tinha aquela identidade. Aí ficava mais fácil para você aproximar essa pessoa de você ou ela ir onde você estivesse. Entendeu? Então, a música, a cultura, os elementos, a arte eram os chamariz para isso, para ele vir, para chegar. Eu acho que tem uma coisa também que é como você narra o cotidiano. Porque, por exemplo, a pessoa, uma coisa é você chegar e falar assim para as pessoas. Porque as pessoas que saíram do presídio, que são ex-presidiários, não têm oportunidade, não sei o quê, porque o sistema é assim, é uma coisa. Agora você cantar, o homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade e a pessoa está se identificando com aquela história, é outra coisa. E é uma forma de politizar, mas é uma forma de politizar a partir de uma experiência comum, que é uma experiência da periferia. Então, eu acho que a forma de você narrar e você construir uma leitura da realidade é diferente. É a forma como você cria essa aproximação da pessoa com a sua narrativa, das pessoas, nesse caso. Oi, gente, boa tarde, muito obrigada pela exposição, foi muito importante. Eu sou estudante de letras e eu mexo com linguagem, mas eu quero fazer uma pergunta antes, mais de curiosidade mesmo, que é o porquê que a quinta edição não foi lançada, se teve algum motivo específico da revista. Pode crer. E se vocês pretendem lançar ela, visto que está pronta, não sei se ainda tem esse arquivo, se ele está pronto. Porque o rap, na verdade, vou falar primeiro por esses mecanismos de comunicações não tradicionais, que não circulam na mídia, como, sei lá, Folha, por exemplo, a revista Folha. E o quanto é importante, porque eles vão ao oposto das mentiras que são contadas em relação à população periférica. Então, por exemplo, esses dias a gente estava mexendo no arquivo do AEL e a gente encontrou uma revista que falava sobre os racionais e tal, e aí na revista tinha escrito raivosos, malandros, toda aquela história, toda aquela construção de estereótipo que a gente entende e que são esses estereótipos, a construção desses estereótipos que prejudicam até hoje a população periférica. E aí, como é importante esses outros veículos de comunicações que é produzido da gente para a gente mesmo, porque ele vai totalmente contra esse projeto, é colonial, então é a gente falando da gente mesmo na nossa posição enquanto narradores da nossa própria história. Então, acho que seria massa se lançasse de repente essa quinta edição e para contar mesmo essa história, se vocês pretendem de alguma forma registrar isso. É doido, porque hoje tem esse processo que é a escrita. A escrita é uma coisa antiga, mas recente, porque é a partir dela que as coisas vêm se enraizando, é a partir dela que coisas vêm firmando e é louco porque o rap é a oralidade. Então, ele é essa ferramenta, essa tecnologia de transmissão de conhecimento, de autoestima, de toda essa tecnologia mesmo importante para a população periférica, mas hoje a escrita ela meio que ocupa esse papel da oralidade. E aí, eu não sei se vocês pretendem enraizar toda essa história que vocês contaram através da escrita. E pensando também na linguagem, vocês fizeram algum estudo específico quando vocês estavam no Geledés? Por que eu pergunto isso? Porque hoje, por exemplo, eu estudo saraus, agora eu vou mudar porque eu estou indo para a psicolinguística, só que até então eu estudava sarau como uma tecnologia de conhecimento alternativa para o ensino de língua, para o ensino da língua portuguesa. Então, o que tem no sarau que a gente pode entender a língua portuguesa de uma forma alternativa? Pensando justamente na população periférica. E aí, pensando nisso, é muito difícil achar documentos que falem sobre a linguagem mesmo da população periférica, porque é isso, eles não gostam, não falam, as histórias não contam, e a gente está tentando se desdobrar nisso. E aí, a minha pergunta é se vocês fizeram algum estudo em relação à linguagem, se vocês tinham a noção do que é a gíria, a importância, então, da gente entender que a gente não fala errado, que a gente fala do nosso jeito e que esse jeito que é imposto hoje é um jeito que foi imposto, que foi empurrado para a gente. E se vocês tinham essa noção, porque é muito louco depois acompanhar todos esses movimentos e entender que tudo foi contado a partir da história de vocês, da vivência de vocês, do que vocês entendiam, de como vocês se entendiam ali no momento. E se tinha também essas barreiras que a gente tem hoje em relação às questões linguísticas, às questões de linguagem e como que foi todo esse processo. Desculpa, gente, só que eu falei demais. Eu estava até hoje de manhã que nesse processo do Projeto Rappers, há 30 anos atrás, a Gledes já tinha a preocupação de descolonizar a nossa história. E a gente teve aula de História do Brasil, por exemplo. Entender de onde a gente vinha, onde a gente está, quem queimou os nossos documentos, dos nossos ancestrais que vieram para a gente estar aqui. tudo a gente ficou sabendo ali. Nesse processo de onde sou, quem estou. Toda essa miscigenação que aconteceu, todo o processo de embranquecimento. Mas, entendendo a linguagem, hoje, não de gíria, mas de dialeto, porque a gente tem o costume de criar palavras. A gente tem o costume a gente tem lembranças anteriores dos nossos ancestrais que nos traz essas memórias, essas palavras. E que a gente coloca, a gente coloca no nosso dia a dia, na nossa vida, ali na nossa comunidade. Então, hoje, eu penso, eu penso particularmente que nada está errado. Porque foram tantas fusões e tantas miscigenações que a gente precisa entender e interpretar. Tipo, o Aurélio faz a... vê o significado. Não tive. Eu falo que... eu fui para a universidade só para passear, já estava com 40 anos. Eu já estava formada quando fui para a universidade. Eu já estava formada pelo meu conhecimento, pela minha produção escrita, fazendo rap, pelo conhecimento que eu adquiri no Guilherme 10. Então, essa formação, ela não veio. A gente escrevia revista sem ser jornalista, mas a gente tinha a noção. Já escrevia. E pensar que hoje a gente tem uma... Quer dizer, antes de dizer isso, você fala sarau, você sabe o que, de fato, fortaleceu os saraus? Foi os MCs. porque na década de 2000, tipo, dá um boom, parece que param todos os bailes. Não tem baile em lugar nenhum mais. As equipes param de fazer bailes. E os MCs ficaram sem ter lugar para ir cantar. E aí eles começam a ir para esses saraus. Eles vão inflando esses saraus. E, ao invés de cantar, eles começam a declamar os seus raps. Sem som. E aí o que você tem? Uma literatura que eu não gosto de chamar como é chamada, mas você tem, eu entendo e respeito, uma literatura marginal. Essa literatura que fala que é a produção de quem está à margem. Eu gostaria de chamar de literatura comum. Sem rótulo. Porque a gente está cheio de ter rótulo para tudo. Então, acho que é literatura. Literatura, ele escreve, ele vem de um lugar, mas é a literatura. Enfim. Então, é isso. Do sarau para essa literatura marginal. Que você vai encontrar no meio uma galera que escreve hoje e você vai falar, ah, mas o que você fazia antes? Eu fazia app. E não encontrei esse lugar nesse espaço. E estou aqui. bom, é como a Alain explicou, no curso a gente não teve nenhum. Teve um cara que foi treinado para fazer a diagramação, porque aí era algo mais técnico mesmo, mas o restante não. A gente até usava, o jornalista nos corrigia ali e tal, os textos, a parte textual, técnico-textual, mas houve uma opção estética nossa por usar a norma culta. Então, não tinha muita gíria. Mas era o uso da norma culta como estou usando aqui também. Era algo mais solto. Se eu colocasse uma gíria aqui e ali, não tinha um problema. Mas houve uma opção estética de ser uma revista que parecesse algo... Que aproximasse. Algo que parecesse uma revista mesmo. e não um fanzine bem feitinho. Entendeu? Houve essa coisa de nós vamos usar... A foto vai ser de primeira, o texto vai ser de primeira, o papel da capa. Então, pode crer, embora ela não se pagasse. A gente fez poucos números, mas era no mesmo papel que a Veja usava, o mesmo programa de diagramação, enfim. Porque a gente queria esteticamente dizer, olha, a gente não está dizendo que a gente quer ver os pretos bonitos com o seu cabelo black, com a sua roupa, com o seu... Então, a nossa revista tem que transmitir isso. Não pode ser que, olha, que nós é alternativa, então vai aqui esse negócio mesmo aqui, essa foto meio jogada, e vai ter um nós vai, um nós fumo, e nós é... Não, amigão, não é isso. Nada contra quem faz. A gente adora os zines, eram... Acho que eles cobriram uma lacuna aqui, que até pode crer surgir. funcionou, ainda cobre, na verdade, ainda tem muito fanzineiro, mas não era fazer um fanzine bem bonitinho, era para fazer uma revista, que parecesse revista, que os caras olhassem na banca e falassem assim, olha lá, mano, olha o brau, como é que está bonito nessa foto aí. Olha a Sherry Line, como é que está a pampa nesse pôster. Era isso. Igual os pretos americanos faziam, e igual os brancos faziam aqui. Entendeu? Era isso, assim. Tinha caras e tinha pode crer, e as duas tinham a mesma qualidade. Tecnicamente falando, um cara que é entendido ia falar, não, mas as duas estão ali, entendeu? Pau a pau ali. Era isso. O quinto número, cara, eu não sei, porque a parte de texto está tudo em... Na época era disquete, então sabe Deus o que foi feito disso depois. Então, não sei se isso foi... Não havia a perspectiva de que as mídias se transmutariam. Vamos guardar que daqui a pouco a gente passa do disquete para o DVD, do DVD para o pendrive, e do pendrive a gente sobe para a nuvem. Não havia a menor possibilidade de a gente pensar que isso fosse acontecer. O De Volta para o Futuro enganou nós, não falou nada dessas coisas para nós. O Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, o Blade Runner, os filmes de ficção científica, que é raro feio, cara. Nós fomos enganados. Tem dia que falam Martin McFly, você prometeu. Então, a gente não tinha a melhor perspectiva. Então, eu não sei se alguém foi cuidando disso ou isso foi se perdendo literalmente com o tempo mesmo. Foi apagando, enfim. Acho difícil que esse quinto número saia, infelizmente. Mas é isso, sim. Mas a gente está digitalizando essas aí. Não vou dar spoilers, mas aguardem, aguardem o projeto do Rappers. Trinta anos. Opa, estão me ouvindo? Salve, meu nome é Guilherme. Primeiro, vou falar que é uma satisfação estar aqui, podendo ver vocês falarem, falando bem, falando com propriedade, está ligado? Muito bom mesmo estar ouvindo isso. E eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é sobre a questão da lei da vadiagem, que foi falado, foi citado. Eu queria saber de vocês, porque eu realmente não tenho muito conhecimento sobre saber como é que funcionava, como é que as pessoas que eram abordadas com base nessa lei eram tratadas e coisas do tipo, dada a importância que vocês falaram da carteira assinada ser meio que uma salvaguarda para a gente naquela época, coisas do tipo. E a segunda pergunta tem muito a ver com a questão da rua, tá ligado? Porque eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe tinha quase com medo que irracional de eu estar na rua. Ela preferia que eu jogasse bola dentro de casa do que eu ficasse na rua. E aí tem essa questão de que sempre é citado que muitas vezes essas casas se fazem de extrema importância porque tiram esses jovens da rua. Mas em que ponto também vocês acham que é importante também levar isso para fora desses locais e colocar na rua também para deixar de, tipo, a rua ter esse estigma, esse negócio de você pode estar em qualquer lugar, menos ali? São essas duas perguntas. só. Obrigado. Valeu, mano. A sua primeira pergunta. A lei da vadiagem foi instituída dias depois da abolição da escravatura. Dias depois. Coisa de sete, oito, uma semana, duas depois. Por quê? Porque quando a abolição aconteceu, não havia nenhum plano do que fazer no dia 14 de maio em diante. Era assim, cara, fica proibido a escravizar as pessoas aqui e os negros aqui. Então, eles têm que ser libertos imediatamente. E aí, tá, o dono das fazendas abriu a porteira e falou, então, vocês estão livres. Beijo, tchau. Passar bem. Um abraço. Não teve nenhum tipo de plano previdenciário, não teve nenhum plano indenizatório, não teve fundo de garantia, não teve o décimo terceiro, não teve férias, não teve nada. Teve eles entraram com o pé e os pretos entraram com a bunda. E tchau. E aí, essa massa negra, cara, são milhões. São milhões de pessoas que literalmente não tinham para onde ir. E elas foram para as cidades. E aí, é óbvio que isso deu uma convulsão social. É óbvio que aí deu roubo, mendicância, indigência. Daqui a pouco, isso virou um problema sanitário, porque essas pessoas foram ficando doentes na rua. Alguns foram morrendo. Alguns já saíram das suas alas doentes. E aí, não teve nenhum tipo de atendimento. E aí, as mulheres que estavam grávidas começaram a parar no meio da rua. Enfim, isso virou um problema. Tinha idoso. Isso foi virando um problema sanitário, social, econômico. Enfim. E é óbvio que a branquitude não tinha plano para resolver isso, inclusive porque não tinha vontade de resolver isso. E aí, quando começou a aumentar o número de indigentes perambulando pela rua, aquilo virou um incômodo tanto quanto é hoje. gente que mora na rua sempre incomodou. É feio de ver, é desagradável, agride os olhos. Outro dia, eu ouvi isso também, agride os olhos. Falei, cara, se você está agredindo os olhos, porque você viu o cara por 15 segundos, imagina ele que está aí há anos, cara. O quanto que os... Enfim. Aí, a segurança pública, porque é a primeira... Foi o primeiro braço do Estado que a gente conhece, é o braço que te dá a porrada, sempre. E aí, ninguém teve uma questão ali de ajudar na questão da saúde ou na questão da moradia. A questão é que precisava limpar as cidades daquilo. Daquilo. E aí, entra o higienismo. O que a gente faz? Prende. Mas, cara, eles não estão fazendo nada. E aí, eles resolveram que não fazer nada era crime. Ponto. E aí, instituiu-se a lei da vadiagem. Então, é uma lei feita absolutamente, rigorosamente, para prender preto. E essa lei estava valendo, mesmo com a Constituição de 88, ela ainda estava no Código Penal até agora, quase ano 2000, velho. Aí é que alguém, acho que se toca... Cara, essa porra está valendo ainda. Ninguém revogou essa porra ainda. Pô, dizer mesmo. Nossa. Ela dizia o seguinte, que se eu fosse abordado na rua, não sei da cidade, ali, perambulando, indo para 24 de maio, comprar um disco. E aí eu fosse abordado pela polícia. E eu não comprovasse, mediante a minha carteira de trabalho, de que eu era uma pessoa trabalhadora, eu podia ser preso. Porque eu estou vadiando, eu estou indo do lado para o lugar nenhum fazendo nada para ninguém. Então, eu estou vadiando. E eu podia ser preso por isso. Podia ser detido por isso. E só solto mediante fiança. Óbvio que era uma fórmula para prender preto. Mas é mais do que isso. Isso instituiu uma cultura. Toda vez que a polícia mata alguém e sai na mídia, a testemunha que quer defender a pessoa que morreu, o que ela diz dessa pessoa? É. Instituiu-se esta lei responsável pelo termo ele era trabalhador. Ou seja, ele não estava na indigência, ele não estava na vadiagem, como se o fato de eu ser desempregado desse o direito do Estado me executar no meio da rua. Para me defender, as testemunhas querem dizer que eu era trabalhador. E se eu não fosse trabalhador? Por que é crime não ser trabalhador? Se eu não fosse estudante? Só. E se eu não fosse uma coisa nem outra? Nós estamos num país que hoje tem 16 milhões de pessoas que estão no que eles chamam de desalento. Ele não trabalha, ele não estuda, ele não procura mais porque ele não tem esperança de achar. Isso dá o direito do Estado enfiar uma bala na minha testa? Em tese, dá, porque se ninguém conseguir dizer na televisão que eu era trabalhador, vai ter gente no Twitter dizendo que eu sou um vagabundo a menos. Essa lei dividiu a nossa sociedade entre trabalhadores e vagabundos. Quem merece viver e quem merece morrer por isso? E, geralmente, vagabundo nesse país tem cor. É a mesma cor que tinha quando instituíram essa lei absolutamente ridícula. essa coisa da rua, indo para a sua segunda pergunta, cara... Antes de você, deixa eu concluir aqui, segura aí. É ainda dentro da vida da vadiagem, isso ficou muito relevante à época para os capoeiristas e os músicos de samba. Então, se um homem estivesse portando um pandeiro, ele ia preso, não precisava falar nada. Porque é vagabundo. Entendeu? Exatamente. Então, assim, inclusive, do início da história do samba, tia seata abriga os jovens, os músicos na casa dela, porque eles queriam fazer samba, sei lá, na pracinha, na rua. Então, ela abre a porta da casa dela e isso não só ela faz, porque muitas mulheres pretas fazem esse movimento de abrir a casa para os jovens irem lá e fazer o samba, uma manifestação cultural dentro das casas para não serem presos por conta dos instrumentos. E nesse processo que o Clodoaldo falou, eu queria lembrar também que hoje a gente fala muito de empreendedorismo, mas no dia 14 de maio, que estava todo mundo na rua, desempregado e a própria sorte, um movimento que se levantou foi o movimento de empreendedorismo das mulheres pretas que foram, se tornaram quituteiras, lavadeiras, enfim, cozinheiras, porque os homens não tinham, não tinham, não, não tinha conhecimento profissional para fazer nada, sair da roça, da lavoura, então não tinha especialização em nada. Então, essas mulheres se levantaram, se tornaram empreendedoras para poder muitas das vezes sustentar toda a família. Então, só queria deixar pontuado isso desse movimento de empreendedorismo, que parece que é coisa nova, só o nome, porque isso já vem de lá de trás. Enquanto a mulher branca estava no papel de mãe, esposa, em casa, a mulher preta saía para sustentar toda a família, até porque a mulher branca não podia trabalhar, enfim, ela era um objeto daquele homem, do pai que passava a filha para um outro homem a troco de dotes. Ela era um investimento, imagina. E tem essa coisa também, a Lennie pontuou bem, e tem uma coisa que é importante dizer, que quando o feminismo, quando as sufragistas começam a dizer nós mulheres queremos direito a voto, mas também nós queremos direito a trabalhar, eu imagino que, enquanto elas estavam na sala fazendo essa reunião dizendo nós mulheres queremos trabalhar, eu fico imaginando a cozinheira delas rindo muito, dizendo, alô, nós já trabalham, faz tempo que nós estamos nessa aí, nós queremos outras paradas, nós queremos um outro feminismo, porque esse que quer quem trabalha, valeu, nós estamos fora, nós estamos fora. cara, quando a gente fala dessa coisa da rua e que a rua não é boa, a rua não sei o que, não sei o que, e aí ao mesmo tempo você deve ouvir o rap falar porque é a rua e a lei da rua e não sei o que, é a mesma rua. O problema é que uma coisa é você estar nela porque você quer estar nela fazendo algum tipo de movimentação, inclusive para melhorá-la. Outra coisa é você ser jogado nela e não ter para onde ir quando está de noite, quando está frio, quando você está com fome. Esse lado da rua, eu sempre digo que a rua é uma mãe que ela não renega ninguém. Se você quiser ir lá, ela te cria. O problema é que ela é péssima nisso. Então, quando a gente fala que o rap é da rua, é porque ele fala das pessoas que estão nela. Quando a gente fala que o rap é da favela, é porque ele fala das pessoas que estão nela. E quando a gente diz respeito à rua e respeito à favela, é porque a gente quer respeito com as pessoas que estão nela. Mas ela não é o ideal para absolutamente ninguém. E nós não estamos lá porque a gente escolheu. Nós estamos lá porque há um caminho que foi traçado não por nós, que ao longo de quatro séculos nos jogou nesses lugares. Então, nós temos que tornar esses lugares os mais viáveis possíveis para a nossa sobrevivência. Mas é sobrevivência. Lá não, a rua não é para ninguém viver nela. A rua é um lugar que você está para sobreviver até que você possa sair dela. Então, quando chegava um rapaz para nós e falava assim, mano, eu estou com uns problemas e eu não posso ficar lá na minha casa. Eu não posso ficar lá na minha quebrada. Mano, qual é o problema? Ele provavelmente deve para alguém. Ele está pedido por alguém. Ele está procurado por alguém. Ele fez alguma merda lá e vão cobrar isso dele. Até ele poder resolver, ele tem que ter um lugar para ficar. E a nós não cabia fazer nenhum tipo de julgamento ali. Se ali era um lugar viável para a sobrevivência dele, então era ali que ele tinha que estar mesmo e ele ia e ele ficava lá. Não é a rua enquanto instância de luta. Para ele, a rua era um lugar de morte, era um lugar de sofrimento e ele não queria estar ali. Porque por mais que a gente aqui brigue para que a rua seja um lugar bom e viável na medida do possível, a realidade é que a maioria de nós não consegue fazer isso. E a maioria das ruas, como diz o Brau, não são a Disneylândia. Então é melhor não estar nelas. então quem a gente puder tirar de lá, a gente tira. O nosso som é de lá, mas ele só conta coisa triste, você já percebeu isso? Nós não temos nada de bom para dizer de lá. Então a gente não quer que os nossos estejam lá. É isso? Oi, Sherry, oi, Clodoaldo. Queria agradecer imensamente pelas falas, foram incríveis, realmente muito incríveis, parabenizá-los. E na exposição de vocês, como bem evidente do projeto Rappers, que foi um encontro de dupla mão, fica claro para a gente, pelo menos para mim, qual foi o impacto do feminismo negro, desse movimento das mulheres, para a juventude. e eu queria saber o que, na visão de vocês, o que vocês acham que vocês contribuíram para a Guilherme 10? O que elas aprenderam com vocês? Eu acho que aprenderam muito, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E também eu fiquei curiosa em relação à entrevista com o Chico Sainz, queria saber se tem isso daí, onde foi parar, se se perdeu, porque é um material importante, ainda mais que depois ele veio a falecer. é isso, e novamente, muito obrigada. Sobre o Chico, deixa eu... Claro. Oi? Pode falar. Podemos encerrar cinco? Tem mais uma pergunta, de pessoas só para... tem mais? Então, tá, mais uma, outra. É, faz o bloco, a gente já... Tá bom. Boa tarde, primeiramente, muito obrigada pelas falas, sempre uma grande felicidade estar ouvindo vocês dois. A minha pergunta vai muito no sentido do conteúdo do rap em si, o que vocês acompanharam durante toda essa trajetória. acho que uma coisa que é muito clara no... enfim, dentro do rap e que a gente acompanhou de forma histórica é quando os terreiros começam a ser fechados na periferia e começam a ser substituídos pelas igrejas protestantes. Nesse sentido, eu queria saber de que forma isso muda a narrativa do rap ou se muda, se não muda, se isso atravessou a narrativa de vocês, de que forma tudo isso passou pela trajetória de vocês e dentro do projeto Rappers. É isso. Eu também gostaria de agradecer a presença de vocês, essa oportunidade de estar aprendendo com vocês. E eu queria saber o que é a posse, Xerulayne? Não é a posse. É tomar a posse. Tá, vamos lá. E no tempo, hein? Quer ver? Vamos lá. Ó, é assim, o Chico é um cara que eu... Fui eu que pedi para pautar a entrevista com o Chico porque era um cara que eu era fã pessoalmente, né? Eu acho que os anos 90 são pautados por... A música dos anos 90 ficou marcada por dois movimentos, que é o hip hop aqui e o Mangue Beach lá. Qualquer coisa que se fez de música brasileira a partir de 1995 ou tem rap ou tem influência do Mangue Beach. Não tem. E isso vai de Juiz Caetano passando por Djavan chegando até na Ana Vitória, sabe assim? Tulipa Ruiz, essa galera de agora. Não se fez nada, nada, nada de música brasileira a partir de 1995 que não passasse por um desses dois. Seja com rap, seja com uso de bateria eletrônica, com sampler. Tem um monte de músico de MPB que tem DJ na banda, saca? E isso é influência direta tanto do hip hop quanto do Mangue Beach. E aí eu pedi para pautar o Chico, o Flávio achou legal, ele estava, eu pedi para ele ler algumas coisas, mostrei algumas coisas para ele e tal. E a gente tinha um amigo em comum que era o Eugênio Lima, da produtora Unidade Móvel. Hoje ele não trabalha mais com música, trabalha só com teatro. Mas na época ele tinha uma companhia de dança e mexia com música e ele chamou o Chico para fazer uma jam, para fazer um improviso com ele. E aí ele falou, cara, o Chico está aqui comigo. E aí ele em Pinheiros, o Galé 10 era no centro e eu fui voando e o trânsito porque não tinha linha amarela e eu peguei o trânsito do inferno, cheguei lá, o Chico estava de boa lá, tomando uma caninha lá, uma cachaça, e liguei o gravador e trocamos ideia. E saiu uma puta entrevista. Mas era fita cassete. Então, sabe-se Deus como isso deve estar agora. Né? Marty McFly, você prometeu, cara. Enfim. Então, a gente está ainda remexendo aí nos arquivos, então isso deve estar em alguma fita lá e é claro que se tiver eu quero também. Então, foi legal. Pronto aí. De repente eu acho essa fita lá e a gente lança essa entrevista porque foi atemporal também, porque a gente falou muito mais do movimento, então não é algo datado, se sair hoje, rola. saca? Vamos lá, no tempo também. Essa questão das igrejas evangélicas, eu acho que era algo que o rap devia ter um olhar mais crítico a respeito. Acho que o rap na época não sacou o quanto isso era perigoso e a gente está vendo agora, mas eu vou ser muito sincero. Eu disse isso, o quanto isso era perigoso e eu apanhei muito por isso. E quando começou essa onda de rap e gospel, eu falei, rap com gospel não combina. o rap precisa continuar sendo preto, africano e radical nisso. Essa coisa de rap e gospel não vai dar certo, está dando no que está dando. E eu apanhei muito por isso, disseram que eu era intolerante e tal, eu falei, cara, o problema não é ser cristão, estou nem aí com isso, até porque Jesus é legal, mas o fã-clube dele é muito embaçado de lidar. O problema é o fã-clube. Jesus é da hora, mas o fã-clube é um pé no saco, principalmente esse neopentecostal. Cuidado com onde a gente está pondo o pé. Tinha até quem defendesse umas entrevistas com os rap gospel que estavam surgindo na podcreia, eu barrei e falei, mano, não vai dar. E não teve, mas foi por pouco, eu não fui voto vencido por uma margem muito pequena, porque a galera entrou nessa mesmo de que talvez o rap gospel fosse um aliado nessa luta contra a incursão das drogas ou do álcool na juventude, pipipi, eu falei, para trocar uma droga por outra, eu estou fora. Ou nós não vamos ser viciados em nada ou cada um vai ser viciado no que quer. Entendeu? Se for para trocar o fanatismo, só porque o fanatismo religioso é moralmente mais aceitável porque o cara está de terni e penteado em vez de estar louco com os olhos roxos, eu estou fora. Entendeu? E é isso. Então, eu achei muito, eu acho perigoso, está dando no que está dando, inclusive dentro do rap, ainda, e eu sempre fui contra, sempre bati de frente. Mas o rap abraçou. a maioria não pensa como eu não. Eu sou um voto vencido dentro do hip hop. Eu acho que, acho mesmo, que falar da questão de religiosidade sempre foi um tabu, tanto quanto falar do machismo, falar do racismo, pouquíssimas pessoas levantam estas bandeiras. E aí tem essa coisa mesmo de tomar pau, como o Clodoaldo falou. E naquela época, alguns... que acaba sendo contraditório. Então, enfim, concordo com essa coisa do gospel, também não concordo com escola de samba de time de futebol, tem um monte de coisa que eu acho que não dá, sabe? Uma coisa que não dá. De aprendizado, eu acho que o Geledés é a primeira organização que consegue entender a cultura hip hop no Brasil. É pelo trabalho que desenvolveu. Então, aprenderam sobre a cultura hip hop e aprenderam a lidar com juventude. Inclusive, Sueli faz uma fala assim, que, a partir do projeto Rappers, é que o Geledés entra para o desenvolvimento da geração 21. Então, o projeto Rappers também foi um embrião para as ações do Geledés com juventude a partir dali. Assim, eu aprendi tudo. Eu aprendi a me colocar enquanto mulher social, mulher política, para o enfrentamento, para os diálogos políticos, para pensar políticas públicas. Então, é uma gama de conhecimento que eu fui usando ao longo da minha trajetória. Então, tudo que eu faço hoje, a base veio um pouco dali, enfim, fui me aprimorando. E aí, para falar de posse, vou falar assim, vou dizer que o NWA é um grupo norte-americano, negros com atitude, lá fazia parte o Izzy, que já é falecido, o Dr. Dre, que é o marido da Beyoncé, o... não é marido da Beyoncé? O Izzy já morreu. Sim, e o Jay-Z. Ah, o Jay-Z. Ah, é o Jay-Z, o Dr. Dre, que é produtor, é produtor da Beyoncé. Meu Deus. Aí tem o... Vai lembrando, vai lembrando, o Ice Cube, que hoje é... é ator, enfim. Então, assim, é um grupo de pessoas que cada um faz uma coisa, ou várias pessoas que fazem a mesma coisa. E eles são... A ligação que eles têm é a cultura hip hop. Então, por exemplo, você teria numa posse eu, DJ, Clodoaldo MC, a Jaque, Big Girl, por exemplo, né? Mas aí, num número de 10, de 20, de 30 jovens que se reuniam numa sala e discutiam coisas políticas, coisas culturais, enfim, o que que evento que a gente faz para a nossa quebrada, vamos fazer o festa do sorvete, sabe? se engajavam para realizar alguma coisa. Tem um paralelo que eu sempre uso para explicar o que é posse, mas aí depende da geração que eu estou falando. Então, a nossa geração, você vai entender o que eu estou dizendo. Sabe o Clube da Esquina? Pronto, posse é isso. Então, tinha o Beto Guedes que era compositor, o Lobors que tocava violão, o Tony Horta que tocava clarinete, tinha o Paulo Moura e tinha o Emil Deodato, tinha o Beto Guedes, tinha o Milton Nascimento, todo mundo se reunia para, por causa de todo mundo, ajudar a fazer o disco de todo mundo. Posse é isso. Com a diferença de que, além de fazer música junto, eles faziam projetos sociais e políticos no seu bairro. É como se o Milton Nascimento fizesse o Clube da Esquina e pegasse a renda do disco para pagar, sei lá, para ajudar o centro comunitário a fazer uma biblioteca lá. Pronto, posse é isso. É como se fosse o Clube da Esquina. Quando a gente pergunta para as pessoas o que as posses faziam, a gente se reunia para ler um livro, ou a gente ia conversar com a diretora da escola e ia abrir a escola no final de semana e fazia um show hip hop contra a fome. Ou a prefeitura ia derrubar uma casa no bairro, a gente se juntava e subia em cima da casa para não derrubar a casa e aí os agentes da prefeitura iam embora. mas a gente também ia conversar com o prefeito, a gente ia propor política pública. A gente está em Campinas, Campinas é um exemplo muito inovador da articulação das posses, porque o primeiro conselho municipal de hip hop que a gente tem no Brasil foi criado aqui em Campinas como lei. E o que é um conselho municipal de hip hop? É igual a um conselho municipal de saúde, é igual a um conselho municipal de habitação, as pessoas, as posses se reúnem, sai no diário oficial o dia da reunião do conselho, as posses se reúnem para discutir política pública para o hip hop na cidade, então vai para essa esfera institucional também. E as posses aqui em Campinas, lá no início dos anos 2000, a primeira vez que eu fui para um orçamento participativo foi com uma poça aqui em Campinas. As posses se reuniam, iam para o orçamento participativo de cultura e educação, disputar recurso para o hip hop. Aí eles conseguiam reservar uma grana nesses orçamentos participativos para o hip hop. E aí depois o conselho ia discutir, o conselho municipal de hip hop que estava instituído por meio de lei ia discutir como esse dinheiro ia ser gasto que eles conquistaram no conselho municipal. Então tem aquela atividade atônoma, mas tem a ocupação da institucionalidade mesmo, uma forma de se organizar. Se vocês quiserem fechar. Ficou alguma sem responder? Não, não é? Matamos aí? Foi? Então está bom. Gente, eu não tenho muito para dizer não. Agradecer mesmo. Obrigado. Obrigado a Jaque, a Dani, a todo o pessoal do AEL. Obrigado aí. Obrigado a vocês que estavam aqui para ouvir os tios falar aqui. Valeu mesmo. E precisou de novo, vocês não convidam, vocês convocam. Chama aí, marca o Di, estamos aí. No mais, é o rap. Bom, também só quero agradecer mesmo a presença de vocês, a toda a organização que a turma não sabe o que fazer para a gente ficar. então, muito obrigada mesmo poder compartilhar isso tudo com vocês e que vocês possam levar isso para frente também. Acho que é isso, é a transmissão do conhecimento, traficar essas informações e levar o mais longe possível que é possível transformar pessoas, é possível fazer a transformação de nós mesmos. E dessa forma a gente consegue ir mudando um pouquinho do mundo, pelo menos ao nosso redor. Muito obrigada. Obrigada.